Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Bileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais hipnótica do que a mim, do que a sua. Você já foi hipnotizado? Putz, eu nunca fui, já tentava. Para! Você é um cachorro agora. Cara, funciona, velho! Você é o Paquito! Ah, Vilela, pô, meu, você... Limitação do Paquito sensacional. Lene, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? É isso aí, galera. Vocês podem mandar pra cá o seu comentário, a sua pergunta, através do superchat, tá bom? E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando as lives começam. Exatamente. E, Lene, antes de falar com esses dois monstros aqui que o pessoal não entende porque estão juntos, mas vai fazer todo sentido da metade da live pra frente. Exatamente. Até a metade da live o pessoal vai achar estranho. Depois vai entender quando os dois caminhos se encontrarem. Exato. Mas vamos falar também do terceiro caminho aqui que sempre tá com a gente, que é a Insider, não é? É isso aí, é Insider. Essa minha camisa aqui. Sempre, olha aqui, ó, camisa, tech t-shirt, agora tem bermuda, tem sutil. Agora dá pra fazer o look completo e eu quero falar com você que tá em casa, certo? Exatamente. Você gosta do quê? Você já falou que é da cuequita. Cueca, cueca é demais, a camiseta, ah, eu gosto de tudo. A meia. Então, vamos falar desse look completo que dá pra você ficar Insiderizado. Olha aqui, eu acabei de inventar agora. Já é possível fazer um look 100% tecnológico com as peças da Insider. Os últimos lançamentos te possibilitam sair totalmente Insiderizado no verão e no inverno. Além de tecnológico, você se sentirá mais confortável e bem vestido do que nunca com nossos produtos ultra duráveis e com tecnologia anti-odor que não desbotam com as lavagens e desamassam com o calor do corpo, te poupando time and money. Exato. O que que eu falei? É, dinheiro. E time? Time é tempo. E em francês, como que é? É, é... Tempo e dinheiro. Vixe, é moeda, la moedée. La moedée. La moedée. La moedée e la tempée, né? Tempée. Tempée é tempo. Tempée. Tempée. Como está o tempo, assim? Aí é como está o climê. Ah, tá. Climê, tá certo. Agora você vai se surpreender porque tem um em japonês agora que o Pyong pode me ajudar aqui que em japonês é fugir ou na combi. É, como que é tempo e dinheiro em japonês? Você sabe? Coreano. Ah, em coreano eu sei. Sabe? Como que é tempo? Em coreano, 돈. Dinheiro é 돈. Ton. E tempo. Tá vendo? Você tem mais dinheiro do que tem tempo, tá vendo? É, tempo. Chigar. Chigar? Chigar. 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 O japonês é fugir ou na combi. Não. Não é. Não é. Não é. Então vamos falar do nosso cupom que a gente tem aí. Vocês sabem que a gente tem sempre o cupom aqui do Inteligência e hoje é o Inteligência 12. 12% de desconto para todo o site, não é? Exatamente. Que vai do PP ao 2GG lá. Ou até o grandão lá. O hiper-utra-GG. Exatamente. Então vocês sabem que dá para clicar no link que está na descrição ou apontar o celular para o QR Code. Exatamente. Certo? Já está na tela? Já está na tela. Então fechou. Já está lá. Vai lá dar uma força para esse programa porque é muito importante. Os caras patrocinam aqui e possibilitam a gente trazer esses convidados maravilhosos e fazer 7 programas por semana que a gente está fazendo, né? É, mas teve uma semana que a gente fez 8, 9, né? Tem duas semanas que a gente fez 8. Semana que vem vai ter 8 também. Olha aqui os presentes aqui. O Fabio adora quando tem 8 convidados. Que é mais trabalhoso, né? Aí sim, hein? Olha só. Olha só. Insider, patrocina nós. Exatamente. Eu só uso camiseta preta. É mesmo, você usa bastante. Eu vim de preto para combinar. Eu tenho uns 30 camiseta preta. Inclusive eu estou de camiseta preta aqui. Cara, se você começar a usar Insider, você não vai parar nunca mais. Sério? Malha ótima. Oi, Insider. Cadê a câmera? A gente fez uma viagem aqui, aquela lá com a câmera. Oi, Insider. Valeu, obrigado. Chamei vocês no direct, hein, já. Consegui também. E a gente voltou da Polônia essa semana mesmo. Segunda, né? Voltamos da Polônia e lá só levei Insider porque, putz, você não precisa... Jogava na mala de qualquer jeito, tirava e já desamassava no corpo. E estava calor. GG. GG para você? A gente troca, tem G aí. Ah, o G. Ou para você é G. Não é G para você? Não, depende. É M? Depende. M ou... Eu uso G. Quase P. Sério? Eu emagreci 15 quilos, cara. Mas eu uso G. Eu te falei. A M serve bem a mim. A M serve. É? Serve. Pode ser a M. É, olha aí, vocês trocam aí depois, então. Não, mas a M serve bem para ele. Mas para mim, o CG, né? A Fabi tem mais aí, ela troca. Gente, eu queria saber primeiro o que vocês prepararam. Vai ter mágica logo no começo, assim? Primeiro, obrigado por terem vindo. É isso. Ah, vamos fazer isso. Como é um especial, cada um se apresenta para a câmera. Dê suas credenciais para estar aqui. Marcelo, aquela é a tua câmera, aquela mais alta. Se apresenta para o povo aí. A galera já deve conhecer um pouco mais de mim, né? Já é quinta vez, acho que eu venho aqui. Caramba, é mesmo, Marcelo? É você por aí, né? Já temos que pagar salário para ele. Então, assim, eu sou escritor, tenho 24 livros publicados. Alex, posso falar uma coisa? Pode. Minha mulher está... Quantos livros você tem? São 24. Daquela série. Da série. Da série Filho do Fogo? É. São sete. Cara, acho que ela está no quarto já, velho. Uau. Tá lendo rápido. Ela está devorando. Depois eu mandei também o que vai em, acho que é a história de litro. Você passou tudo para a gente. Mandei um pouco. Lembra que eu pedi e você mandou... Sim, sim, mandei. Cara, ela está adorando, velho. Então, desculpa. Pode continuar. Não, legal. Eu sou escritor, sou conferencista, dou palestras, cursos. Tenho uma plataforma no Hotmart, onde eu posso falar mais abertamente para os alunos, sem censura. Então, preparando essa galera aí para o que está acontecendo e o que estará por vir também. E, em suma, é isso. Eu sou cristão, mas eu acredito em algo um pouco maior até do que isso, mais elevado do que isso. A força divina, a força de Deus. Deus não tem um nome. Quando ele aparece na Bíblia pela primeira vez, ele é o eu sou. Então, seria prepotência minha dizer que o muçulmano vai para o inferno, o budista vai para o inferno, sabe? Então, eu não penso desse jeito. Eu acho que só tem dois tipos de pessoas no mundo, o bom e o mal. Ali, se com os bons e se afasta dos maus. E para quem não conhece a tua história, assiste a tua primeira participação aqui, que você conta toda a tua vida. Isso, assiste, conta toda a história. Vem aqui no... E aí você vai entender por que ele acredita em Deus, por que ele é cristão, né? Exatamente. Porque tua vida, você não estaria vivo aqui se não fosse Deus, né? Não, não estaria. Se não fosse Deus, eu olhei Filho do Fogo, tenho canal no YouTube, enfim. Tua história, eu vou te falar. Segui as redes aí. É, realmente. O galera tem que conhecer. Pyong, tua câmera aqui em cima da minha. Aqui, ó. Tá aparecendo? É. Tá, tá. Olha lá, olha lá você. Enquanto você olha, você fica de lado. Você olha aqui, fica de frente. De lado. Tem que ser muito rápido para pegar você de frente, quer ver? Quase. Boa noite! Muito boa noite, pessoal. O Vilela gosta mais do Daniel, porque eu vim menos vezes que ele. O Vilela não me convida. Essa é a segunda ou a terceira? Essa é a terceira? Terceira. Essa é a terceira, né? Vamos acertar. Faltam duas, então. É. Não, mas é um prazer estar aqui. Eu geralmente não sei muito bem como me apresentar. Porque cada um conhece de um jeito. É verdade. É que nem eu, cara. Eu sou quadrinista, animador, dublador. A gente já conversou sobre isso, né? Escritor. Inclusive, eu lembro do seu livro ali. Nossa, cara. Cara, você vai ver. Doideira, doideira, doideira. Vai fazer doideira. Bom. Escrevi um livro também de hipnose. Estou escrevendo outro agora. Eu sou mágico, profissional. Comecei minha carreira na mágica, na televisão, em 2009. Sou hipnotista, sou terapeuta, sou empreendedor. Dou palestras. É hipnotista ou é hipnólogo? Hipnólogo é quem estuda, hipnotista é quem faz. Então, tanto faz, né? Aí vocês colocaram hipnotizador. Que não existe, cara. Falou, Fábio? Olha, tem que reclamar com o Fábio, né? Não, 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 não. Existe, deve existir. Ah, não sei. Os termos que a gente usa. Ele mora em Chicago, hein? É hipnotista, hipnólogo. O cara que faz a pauta mora em Chicago, velho. Olha que eu não tenho moral nenhuma, né? Exatamente. Mas, ó, também ator. Lancei uma série agora. Eu atuei em coreano. Uma série em coreano. Ah, para? Juro, atuei em coreano. Eu nunca sei se você está falando sério. Eu estou falando sério. Numa plataforma aí e tal. Que legal, mano. É. Uma primeira série coreana criada no Brasil. Aí trouxeram metade do elenco da Coreia, metade do elenco do Brasil. Se chama Além do Guarda-Roupa. Mas você não está envolvido na produção? Não, eu estou como ator. Como ator? É. Mas você era ator já ou você se preparou? Eu tinha feito filme, participações de algumas novelas e tal. Mas esse aqui foi bem específico, né? Porque eu precisava falar coreano. Aí eu falo coreano, foi a gente. Eu falo português, tá? Cara, que legal. Então eu faço muita coisa. O pessoal conhece por causa de reality, por causa de mágica, por causa de TV, por causa do filme, por causa de vários... Nem sei mais o que eu faço também. Danço break, sou b-boy. É mesmo, eu já vi ele. É. Dança bem, dança bem. Joga aqui a perna para cima aqui. Sim, sim, dança bem. E não se quebra, né? Muita coisa. Já se quebrou dançando? Não, nunca. Nunca? Nunca. E nunca me quebrei no esporte por causa da dança. É. Do kung fu. Bruce Lee total, velho. Bruce Lee total, velho. E o que você vai fazer de mágica para nós aí, para abrir o programa? Para abrir o programa? Vou fazer uma mágica. Espera aí, vamos ver se está macio, está macio, está macio. Está gostoso. Seguinte. Vou fazer contigo. Vou abrir aqui. Aqui tem uma queima nem em cima. Nossa! Não, aqui, ó. Gente, mas vocês são muito chique, bicho. Olha aqui, ó. Está pegado, né? Olha, vê lá se aparece. Apareceu. Caraca, bicho. Aí sim, ó. Seguinte, vou embaralhar. Fazer uma bem tranquila. O que é isso? Relaxa, respira. Não, só para deixar mais espaço aí para você. Escolhe uma carta. O que mais chama a atenção? Tem que ser essa? Não, não, não. É, isso é técnica aí. É, pô. Qualquer, 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 qual isso? Vou deixar na mesa, vai, pode pegar, vai. Vou pegar. Espera, deixa, eu não quero ver no retorno, vai, deixa eu virar de costas aqui. Tá bom. Tá bom? Eu vou, ó, vou deixar até aqui o baralho, avisto, deixa eu ver, tá avisto, tá avisto. Pode mostrar para alguma câmera, mostra para o Daniel também para ele saber e participar. Tá. Aqui, ó, melhor aqui. Foi? Pronto. Beleia, todo mundo viu? Deixa a belaia para baixo. E coloca no bolo? Vamos colocar no bolo. Espera aí. Ah, aqui faz tanto tempo que eu não, mentira. Faço isso aqui todos os dias. Tchan, tchan, tchan. Coloca aqui, ó. Baralhar um pouquinho, mais para frente, né? É. Baralhar um pouquinho. Baralhar igual truco. Dá um cortezinho e tá aqui. Tá. Legal! Bora. Vamos lá, seguinte. Vilela, pega a primeira carta, coloca aqui na mesa sem virar. Sem ouvir? É, sem virar. Pega a primeira, coloca aqui em cima dessa. Tá. Pega a terceira, coloca aqui. E assim vai. Vai colocando, para quando você quiser, só não demora muito. Para o quê? Para quando você quiser, só não demora muito. Tá. Parei. Parou? Parei. Você tem certeza? Tenho. Sempre eu pergunto, você quer, porque as pessoas falam, ah, você me influenciou, não sei o quê. Você quer passar mais uma, duas, ou quer tirar mais uma? Quero passar mais duas. Eu sei que, mano. Fechou. É isso? É. Tá bom. Você viu, perdemos as cartas e você separou a quantidade de cartas que você quis, tá vendo? Certo. Tá bom. Ó, vou pegar... Tira uma quantidade de cartas aqui. Tirar? É, tira. Isso. Tá bom. Tá bom, fechou. Joga pra lá de novo? É, pode tirar. Tá. Ah, pronto. Vou tirar mais duas só pra gente mostrar. Eu quero que você me fale se sua carta tá aqui ou não, tá bom? Tá. São quatro cartas. Você me fala só se você vê sua carta aqui, ó. Você viu sua carta? Não. Não viu? Não. Toca aqui. Tom. Tom. Sua carta, sete de paus. Mas olha que interessante. É um sete paus. Você vê o outro é sete de paus também. O terceiro é sete de paus. Ah, para, velho. E o quarto é sete de paus também. Você me hipnotizou. Não, eu não sei. Todo mundo tá vendo também sete de paus? Só eu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sete de paus, ó. Um, dois, três. Quatro, sete de paus. Todos sete de paus. É isso. Ah, mano. Meu, na minha frente, assim, na cara, é essa. Na cara, mais. Na cara, toma. Nossa, toma, Cris Angel. Aprende essa. Mas, ô, Master, ó. Quando a gente te chamou, por que você teve a ideia de chamar, fala, comida ou pionga? Eu falei, mas tem a ver? Aí você falou, tem. Me explica por quê. Tem, tem a ver. Primeiro por eu ser cristão, né? A gente tem o mesmo pensamento muito semelhante. E outra, assim, eu sou um admirador dele. Eu conheci ele em reality show, tal. Achei a conduta dele muito legal, muito equilibrado, muito sensato, inteligente. Gosto de pessoas inteligentes. O que é rádio hoje em dia, né? Hoje em dia parece que as pessoas estão emburrecendo. É. Né? E aí eu passei algumas listas de algumas pessoas. Ah, pode ser esse, aquele, tá? Vai ser pra sua assessoria. E até então, as portas, assim, as vésperas, né? Da gente desse encontro, não tinha encontrado ninguém disponível ainda. Eu falei, ah, se não vier ninguém, você vem sozinho. Beleza, vou, tranquilo. E aí calhou de encontrar com ele numa feira coreana. Que teve lá no shopping. E aí você teve dentro, chamou ele? É, mas ele tava na lista. Ah. Tava na lista. Entre os que eu... Ah, quem sabe, né? O Pyong topa, né? A gente se viu do nada num evento lá que era... Aí eu compreendi era isso. E assim, o evento dava mais de um mês, né? A minha exposição. Quer dizer, a gente calhou no dia e na hora. A minha esposa que viu, olha, o Pyong, né? Eu falei, mas será que o Pyong tá aqui, né? Não é mágica, é o truque? Era porque era um dia especial focado em conteúdos coreanos. Era uma exposição com projeção, que é interativo e tal. E aí o dia era focado em encontrar coreano. Ah, isso eu não sabia. Esse detalhe eu não sabia. Aí eu fui com meu filho. Esposa que comprou aleatoriamente até. Falei, vamos curtir, vamos conhecer um pouco mais a cultura e tal. Eu vi lá. Falei, já foi na inteligência? Conhece? Ah, já fui duas vezes. Aí nem sabia quem era. Acho que não sabe. Não sabia. Vai conhecer agora, melhor, né? E aí de repente topou, né? Aí eu falei com a sua assessoria. Falei, meu, ele tá aqui, né? Ele topou, né? E aí entrou em contato. E os assuntos então que são, que interceptam assim? Você acha que, a gente tá falando sobre hipnose, né? Sobre hipnose, programação do linguista, PNL. Mente humana. Mente humana. Espiritualidade. Espiritualidade. O lance da, você se converteu quando? Faz tempo ou não? Na verdade eu nasci em verso cristão. É? É. Eu nasci dentro da igreja de presbiteria. Meus avós se converteram. Aí meus pais. Aí depois a gente tinha a terceira geração de cristãos na família. E aí isso foi uma jornada, né? Mas na Coreia como que é? Cara, a maior igreja evangélica do mundo é na Coreia. Para. Quase um milhão de membros. Tem quase um milhão de membros. Cara, isso eu não sabia não. É. Na verdade, não sei se é a maior parte, mas geralmente é... Acho que a maior parte da Coreia é cristã. Caramba. É louco, né? Louco mesmo, não dá pra imaginar. Só aqui no Brasil tem um monte de igreja cristã coreana. Eu conheci um pessoal da missão Portas Abertas. Era coreano, né? Não sei se é... Muito sério. Me parece que tinha pegado a coreana. É, mas tem muitas, muitas missões, missionários. Tem no interior de São Paulo, tem em Manaus. Tem tipo espalhados pelo Brasil assim. Poxa. Aí eu tive contato desde cedo. Fui crescendo, evoluindo e aprendendo. E tem uma jornada toda de vai e vem e busca e vivência espiritual e coisas malucas. E aí depois você chega a concluir algumas coisas depois de ter uma... Você teve alguma experiência sobrenatural? Alguma coisa que não dá pra explicar assim? Cara, é e não é. Porque você não consegue explicar. Porque tem gente que eu já vi que experiências muito malucas. No meu caso, é tipo uma construção de toda a história assim, sabe? Tipo de décadas assim. É uma junção de fatores, de pequenos acontecimentos de fatores. Que a gente pode entender. Momentos. E tem um... Não sei, tem um momento que... Como é que eu falo? Que eu acho que você de fato, quando você se converte ou quando você tem essa... A salvação. É um momento que acontece uma... Uma transmutação da tua fé. Que aí dali não tem volta mais. Que você simplesmente compreende, entende. E sabe a verdade. É um ponto sem retorno. É. Aí tem um ponto de virar. Porque é uma jornada na busca. Né? Porque as pessoas ficam na dúvida. Você começa, tipo, às vezes ateu. Depois você vai pra agnóstico. Acredita em algum maior. Aí depois você começa a conhecer o Deus da Bíblia. O Deus cristão. Depois você, tipo assim, acredita em Deus. Mas não acredita no universo. Mas não acredita em Jesus. Aí vai começando a avançar. Tipo, pelo menos essa é a jornada padrão. Sim, sim. Pra quem é cristão. Depois aí você começa a ver, aprender sobre Cristo. Aí cristão é o que? É o cristocêntrico. É quem vê Cristo como centro de todas as coisas. E como nosso salvador. Então foi toda uma jornada, assim. Demorou bastante. Porque na criança você não sabe. Você só vai aprendendo isso, aquilo. Aí depois na vida adulta você vai vivenciando, vivendo, pesquisando, estudando cada vez mais. E desenvolve a sua fé. O que pega mesmo acho que é a experiência, né? Quando você tem uma experiência, aquilo muda a sua vida. A vida de Paulo mudou quando ele teve uma experiência. Então não é através de um ritual, né? Como teve época, teve pegadas aí de rituais pra isso, né? Até de libertação, por exemplo, né? Então Deus pode usar na sua multiforme graça, pode usar. Mas não é aquilo que a Bíblia retrata, né? Tá muito claro. Se aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, verdadeiramente sereis livres, né? Não pelas ações. É, então não pelas ações. Mas a experiência, ela fala alto, né? Quando você só ouve, isso eu posso falar de cátedra, né? Quando eu li o livro de Jó, né? Pela primeira vez, eu não entendi. Falei, poxa, por que Deus permitiu um homem justo, um homem bom, né? O diabo foi atacar e solapar e perder tudo, né? Mas no final ele escreve, agora meus olhos se vêm. Antes eu só conhecia de ouvir falar. E quando eu experienciei isso na minha vida, sabe? Aquelas palavras saíram em relevo pra mim. Então eu sei que a minha fé não foi abalada, né? Inexplicavelmente. Você tem uma conexão com Deus, essa conexão ela não se rompe. É um cordão que não se quebra. Nem quebra não tá. É uma fé realmente inabalada, como tinha em igreja primitiva. Cara, mas esse é o ponto aí. Tem uma... Tem fases, né? Quando eu falei desse ponto de virada, que não tem volta mais. Porque quando tá no início da jornada, abala. Muito fácil. Você vê muita gente se afastando. Muita gente sai. Sim, qualquer coisinha. Qualquer coisinha, tipo, acontece, questiona e tal. E vai desviando, assim. Aí quando você parte num ponto, aquele ponto de transmutação que eu chamo da fé, porque não tem volta. E dali pra frente, cara, inabalável. É. Quando você começa a olhar pra Deus e não pra homens, né? Porque existe muito culto ao ser humano, né? A pessoa X, Y, Z. E tem muita gente com um poder de persuasão enorme, né? Isso acho que o peão pode falar melhor que eu. Tipo, o Manson. Eu vi, tem uma série agora, né? Netflix falando sobre como ser líder de seito, uma coisa assim. Ah, é? E fala sobre Charlie Manson, fala de Jim Jones. O poder de persuasão desses caras era incrível, incrível. E eram pessoas assim, sabe? Manson passou uma parte da vida dele na cadeia. Jim Jones levou uma galera a se matar. A se matar. Acreditando que... Exatamente. Nossa. Isso é... O Manson também. Isso é um cara que passou o maior tempo na prisão, né? O poder de persuasão dele. O que ele falava. Qual a argumentação que fazia... Convencia as pessoas a cometer assassinato, né? Cara, é muito bizarro o poder de influência que as pessoas têm. É, então. A Bíblia fala no poder da palavra. É. E a gente sabe o poder da palavra que tem. Pra abençoar, pra amaldiçoar. Exato. Pra você ter sucesso e pra você... Eu acho que já não é mais... Eu acho que não tem tanta discussão sobre o poder que a palavra tem, né? É, cara. É porque fala, né? Poder de vida, poder de morte. É. E realmente, cara, palavras são suficientes pra fazer alguém se suicidar. Exatamente. A pessoa já tá num processo depressivo. Tá na beira do fio. E aí, cara, qualquer frase, qualquer palavra, qualquer estímulo ali é suficiente pro cara tirar a própria vida. Então, tipo assim, é o ponto que eu trabalho mais hoje, né? Depressão, ansiedade, fobias. É mesmo? Tentativa de suicídio. Como que você trabalha? Com hipnose? Uma terapia... Hipnose é uma das ferramentas, mas a gente criou um método de terapia próprio, né? Pra gente poder ajudar. Meu pai falou isso por causa de depressão. Eu acho que eu contei aqui. Contou. Ele tinha 35 anos, aí ele acabou acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e vários pilares da vida, aí ele afundou, ele ficou 3 anos sendo internado em hospital, porque ele não fazia mais nada, assim. Tipo, ele basicamente dormia, bebia uma garrafa de risco todo dia e fumava 3 machos de cigarro por dia e ficou 3 anos nisso. Depressão. Aí depois eu fui evoluindo, aí comecei a estudar hipnose, por curiosidade, na verdade, eu nem sabia que usava pra terapia, aí dali eu comecei a evoluir e fazer treinamento. Quando eu descobri que servia e eu vi uma terapia na minha frente, no primeiro treinamento, eu falei, cara, como as pessoas não conhecem isso? Pra mim foi muito bizarro. Então esse foi um momento de decisão, eu falei, cara, eu preciso estudar tudo o que existe no mundo. Aí fui atrás de todos os treinamentos. Eu tenho professores de todos os continentes, assim, basicamente. Eu fui atrás de tudo. Tinha hipnose na palavra, eu fui atrás de treinamento, curso, mentoria, aprendi com os melhores do mundo. Eu sou um dos poucos brasileiros que conseguiu conhecer dois dos maiores, dois dos top 5 do mundo, antes deles falecerem. Eu conheci em 2016, novembro, na metade de 2016, novembro, 2017 eles faleceram, os dois. Então, tipo assim, cara, foi chocada. Aí comecei a minha jornada, comecei a me apaixonar pela mente humana, terapia, neurociência, comportamento, saúde mental, bem-estar. Porque eu falei, cara, é muito triste as pessoas sofrerem. Aí tem um estágio e que leva, tipo assim, talvez a pessoa tentar tirar a própria vida, que é a coisa mais valiosa que a gente tem. Mas o que acontece, o Marcelo também passou por isso, o que acontece numa pessoa onde ela estava bem em um ponto e chega ao ponto dela tirar o bem maior dela, que é a própria vida. O que acontece na cabeça, o que acontece no espírito, o que vocês têm? Segundo assim, Augusto Cura, ele tem uma frase que eu acho que define muito bem, ele coloca que é a pior das dores humanas. Então, o suicídio, ele não quer se matar, ele quer tirar dor dentro dele. É uma dor insuportável, é uma angústia. É difícil até de verbalizar, só quem experiencia isso. Eu tive depressão, tratei por três anos, de forma natural, né? Busquei até hipnose num dos momentos, mas acho que eu peguei a pessoa errada, não aconteceu nada. Aí, trocando uma ideia com ele, é bem diferente essa pegada. Então, fiz o tratamento normal, com remédio, com medicação, com terapia. Aquilo me ajudou a ficar estável, mas você existe, você deixa de viver. No período de depressão mesmo, você só existe, você não vive. Quer dizer, você não tira a sua vida, mas você não experiencia mais a vida. Então, foi um baque bem grande, perdeu um filho, com quase 16 anos de idade. E super feliz, alegre, quem conhece a nossa história, quem não conhece, pode baixar grátis no meu site, danielmastral.com.br. Está lá, Diário do Micael, baixa gratuitamente. Tem a introdução feita pela minha esposa falecida, médica também. Então, ela escreveu como médica e como mãe, sobre os aspectos da depressão. Tem o miolo do livro que ele mesmo escreveu, quando eu esteve internado em uma clínica, psiquiátrica por 22 dias, que ele retratou muito bem o que ele estava sentindo. E muitos jovens se identificam com isso, me escrevem hoje, puxa, graças a isso, hoje eu estou buscando ajuda, etc. Pais também passam outro olhar para os filhos, não é frescura, meu filho precisa de ajuda. Isso tem sido muito gratificante. E no final, eu escrevo como líder espiritual e como pai também. E abençoando muitas vidas. O livro chega onde você não chega. Então, o jeito do mundo inteiro me escreveu. E o que ele falava? É uma tristeza profunda? É, começou do nada. Começou do nada, assim. Ele tinha uma normal, né? Começou dia 2 de maio de 2018 e dia 22 de dezembro de 2018 ele partiu, tirou a própria vida. Então, assim, foi muito fulminante, muito rápido. E o suicídio, ele vai, tentou uma vez, não deu certo, ele tenta de novo, um outro método. Aquilo vira uma obsessão na vida dele, né? Então, precisa realmente, essa tensão. É um tema que tem que ter ajuda, precisa de ajuda, tem que ter suporte. Como a gente está há sete anos dentro desse universo, a gente está tratando, tipo, tem centenas de terapeutas formados tratando muita gente todos os dias. As principais demandas são depressão e ansiedade. E geralmente, dependendo do nível que chega a esses dois, que leva ao pensamento suicida. Mas o que a gente vê nas terapias? Cara, não é do nada. A origem dos problemas que a gente trata já começou a surgir na primeira infância, do zero ao seis. Então, tem aprendizados do cérebro, pendências emocionais que começam na primeira infância e reforçam na segunda. E na vida adulta, quando você vê uma pessoa que explodiu o problema agora, não foi por causa de uma coisa agora. Foi só a gota d'água. Porque é como se, pensa no problema assim, um comportamento ou uma doença. Tem um copo, aí ele vai enchendo com emoção negativa na primeira infância. Mas ele está aprendendo alguma coisa com aquilo. Aí ele começa a encher. Quando transborda, na vida adulta, seja com 25, 30, 35, 40, quando transborda, é porque já acumulou e o cérebro quer gerar uma proteção para aquilo. Aí, puf, e quando explode. E aí a gente começa a ressignificar e tratar, porque a gente acha os pontos. As pessoas não sabem quando foi. E a gente trata e começa a ver que começou na infância. Então, qual que seria o modo de evitar um futuro, depois de décadas, um futuro problema desse? É cuidar direito desde os primórdios da vida. Eu sempre falo que a fase mais importante da vida de um ser humano é do zero ao seis. É lá onde está sendo formado, tipo, personalidade, princípios, caráter, valores, tudo. E, cara, sei lá, 80% das terapias, o primeiro momento que a gente fala, tipo, a origem dos problemas, está nessa primeira infância. E olha que louco, 90% das terapias, quem tem pendência para resolver que aparece? Pai e mãe. É mesmo? Pai e mãe. E muitas vezes hoje, tipo assim, você fala assim, não, minha relação com meu pai e minha mãe é incrível, maravilhoso e tal. Só que o cérebro já, daquela época, aprendeu e absorveu emoções negativas específicas. Só que aqui que, pelo menos no nosso entendimento, chega num limite, que é o que ele falou. É o alívio da dor. Porque o que o subconsciente, ele tem? Ele tem a função de auto-preservação. Ele quer se proteger, mas ele não quer sobreviver. O cérebro já tem essa função, quer sobreviver. Mas o que ele não entende muito bem é o software dentro, que é o programa que roda dentro, que é o subconsciente, a nossa mente. Ele tem a função de auto-preservação e de manter a gente bem, equilibrado e feliz. Quando ele começa alguma coisa a doer, sofrer, ele toda hora fica com um planejamento de como proteger e como acabar com isso. Aí surgem comportamentos, auto-sabotagem, entre outras coisas. Só que aí chega no limite que ele fala assim, cara, o único caminho que eu vejo é o subconsciente. Não é consciente. O consciente, ele não quer se matar. Aí tem uma proteção feada. Por isso que tanta gente tenta suicídio várias vezes. E, tipo, continua e não consegue. Porque, na verdade, tem um mecanismo ali. Não é fácil. Não é simples assim. Não é isso de auto-preservação. Não é simples você falar assim, tipo, vou tirar minha própria vida. Tipo, não é. E aí, o subconsciente fala assim, não, é isso. Tipo, é o único caminho pra gente parar de sofrer com essa dor que tá insuportável desde tal época que o nosso cérebro aprendeu, é tirar a própria vida. Isso vai dar um alívio. Tipo, é o único caminho. Só que aí também, o subconsciente, ele pode interpretar dessa forma ou ele simplesmente também pode desenvolver uma doença. Tipo, um câncer. Uma doença auto-imune. Sim. Entendeu? Aí ele programa e fala assim, ó, programa. Ele entende, cara, o caminho pro alívio e pra gente ficar bem é morrer. Aí, puf, dispara a expressão genética do que já tava lá, talvez tinha tendência. Porque o problema não é ter a genética de alguma doença. O problema é a expressão genética, é a epigenética dela que ativa aquilo. Então, muita gente não nasce com problema. É o gatilho. Pode até ter uma predisposição genética. É, você pode, mas, cara, o que manda é o ambiente, a epigenética, os estímulos que você recebe. Então, tudo que comanda. Cara, é a mente. E as pessoas não cuidam disso, porque elas não têm conhecimento, não sabem. Ou não é uma prioridade. Elas estão só vivendo a vida e levando tal, não sei o que. E vão empurrando. Só que o que acontece? Acumula, transborda o copo e já vira pânico, síndrome do pânico, burnout, fobia social. Pode virar um câncer, uma depressão. E é complicado. Por isso que a gente trata e é tão eficaz quando a gente trata. Porque a gente consegue entender a raiz dos problemas e as pendências emocionais que geraram. E dar novos caminhos pro cérebro interpretar as coisas. Novas percepções, novas conexões orais. O médico uma vez falou pra mim que, além disso, pode começar também intrauterino. Isso, vocês têm esse entendimento? Tem. Tem? Por quê? Às vezes uma pessoa que é uma gestação, sei lá, rejeitada, não quer... Sim, porque o cérebro... A partir do momento que tem um cérebro registrando informações, sons... Porque o que a mãe sente, o filho sente também. Então aquilo influencia. Tanto que, por exemplo, teve uma terapia que a gente fez com um aluno, foi em 2018. Porque a gente sempre pega um voluntário pra fazer a terapia pra mostrar pras pessoas. A gente fez a terapia e voltou pra um momento que ele tava na gestação. Então, cara, na gestação, a mãe, ela tomou uma facada. Caramba. Isso é uma regressão, então. A gente usa. Regressão é o quê? Todo mundo fica tipo, ah, faz regressão. Regressão é acessar memórias. Porque tem um HD aqui dentro, tem coisas que você acessa fácil, tem coisa que tá em pasta oculta, escondida. Exato. Esse é o ponto que a gente consegue caçar com a hipnose, no lugar certo. E aí a mãe teve toda aquela dor, química do corpo, medo, tudo isso aqui. E ele sentiu junto, porque alterou tudo. Imagina que eles estão conectados. Então, ali foi a primeira inicial. Depois surgiram outros momentos que a gente teve que tratar, ressignificar. Mas imagina, tem a memória, lembrança. Quando fala assim, ah, voltou pra barriga da mãe. Mas claro, o cérebro tava sendo formado. Já tinha captação de sons e tava conectado. Então, é normal que aconteça numa terapia. Geralmente é do 0 ao 6, tá? Algumas vezes pode ser que dentro da gestação surja alguma causa inicial ali que a gente precisa ressignificar de alguma forma. É, acho que o México é sempre com esse sentimento. Porque, curiosamente, o coração começa a bater antes do cérebro ser formado. Que é um grande paradoxo, né? Quando você olha assim, cartesianamente, o cérebro controla tudo. Mas não, o coração é formado antes do cérebro. Ele começa a bater antes. Então, uma vez uma psiquiatra falou isso pra mim. Falou que começa nesse âmbito das emoções intrauterina. É claro que nem toda pessoa suicida, ela é oriunda de depressão, né? Porque hoje as estatísticas mundiais são assustadoras, né? E aumentou depois da PAN, né? Mas muitas pessoas vão pelo impulso. Às vezes não sabem lidar com um problema, com uma situação, perder emprego, terminou o casamento e acha... Naquele momento não tem ninguém do lado pra estender a mão, pra apontar o dedo, uma palavra de incentivo, ou não tem uma âncora na fé. Não tem nada pra abraçar. Essa pessoa vai buscar essa autonomia. A maior taxa de suicídio entre adolescentes é Coreia e Japão. É mesmo. É o que é um grande paradoxo. Você vê no Haiti, né? A gente pensa, ah, porque tem mais dificuldade. Não, no Haiti quase é raríssimo. Cara, é. Lá, Coreia e no Japão, a pressão cultural de muitos estudantes, eles se suicidam. Sim. Tanto que você já ouviu falar daquela floresta do suicídio lá no Japão e tal. Só que, cara, é bizarro. Por causa da pressão, por causa dessa cobrança. Só que aí, o que acontece? É o que ele falou. Não tem mecanismos mentais pra lidar com as coisas, porque não aprendeu. Não foi ensinado a lidar. Não tem inteligência emocional. Não sabe como lidar com frustração, situações, entre outras coisas. Então, tem gente que não aguenta a pressão e no impulso. Esse é o grande problema também. A internet tem uma colaboração também, né? Porque você é sempre o lado feliz das coisas. Ver as pessoas felizes, alegre. Pô, eu não consigo ser feliz, eu não tenho aquilo. E aquilo começa a mexer, eu sou incapaz. E aquilo vai introjetando, né? Cara, também faz parte, né? A internet é a era que a gente vive. E as influências, tudo. Tem muita influência externa. Mas é por isso que eu falo. É questão de ensinar e aprender a lidar com esse tipo de coisa. Porque ninguém ensina. Não tem mecanismo cerebral pra lidar, por exemplo, com uma frustração, com um problema, com um desafio. E aí a gente tem vários. É questão de mentalidade. É como a gente interpreta, enxerga e reage ao mundo. Então, por exemplo, tem as pessoas que quando vem um desafio, um problema, a primeira coisa é ansiedade, desespero, tal. Aí tem outra pessoa que olha pra um desafio, um problema e simplesmente fala assim, como a gente resolve? Aí foca na solução. Então, essa pessoa que foca na solução, tem uma programação instalada, ele aprendeu que quando surge um desafio, um problema, é só trazer solução. Se não tiver solução, não tem porque você começar a gerar essa química negativa no corpo e surtar. Porque se você não tem controle sobre aquela situação, você não tem que ficar gastando energia, tempo, cabeça, saúde mental, por uma coisa que você não tem controle. Quando você tem controle e consegue solucionar, você também não tem que ficar preocupado. Entende? Então, são dois caminhos que eu falo assim, tá bom, tem um problema. Tem solução? Sim. Então, relaxe. Não tem solução? Então, relaxe. Não tá sob seu poder. Sabe? Então, são mecanismos... É descansar em Deus, né? É, também é, sabe? Você tem a fé, você tem a santa, né? Cara, esse ponto é uma coisa que desenvolve muito, muito e equilibra muito a parte de saúde mental. Porque quando a gente é corpo, alma e espírito, tem um equilíbrio entre os três processos. Tanto que a gente tava conversando agora há pouco da questão de, tipo, quererem cuidar só do aspecto mental da pessoa. E se equilibra um comportamento na rotina da pessoa, equilibra totalmente o sistema. Porque são conectados. Não dá pra você pegar e tratar o físico e tratar o mental separado. Porque um conecta o outro. Então, tipo assim, ó, estresse, fumacelas, imunidade baixa, não dorme bem, não respeita o tripé da saúde. Alimentação é uma bosta. Não faz atividade física. E não dorme bem? Ah, o cara quer estar bem mentalmente, saudável mentalmente? Não tem como. Porque isso aqui equilibra a química do corpo, a fisiologia do corpo. Então, às vezes, é ajuste aqui. Só que a pessoa tá olhando pro aspecto mental. Aí vai se fazendo terapia. Ah, não melhora, não melhora, não melhora. E depois, ah, não, toma remédio pra equilibrar. Aí toma uma equilibrada. Só que aqui... Tem efeito colateral, né? Tem efeito colateral. Muda todo o sistema, muda o corpo. Aí vai ferrando com a pessoa. Já se alimenta mal, já não dorme. Já tá estressado, é inflamado as células. Aí depois toma remédio. Mano, a gente tá totalmente desnutrido. Ocidental. O Lair Ribeiro fala, né, que a gente... Ele, quando ele fala do tripé do câncer, ele fala sobre os quatro Is e da desnutrição. O povo ocidental tá muito ferrado. Eu usei inflamação, infestação, intoxicação e infestação, intoxicação, inflamação e infecção. O corpo tá com metais pesados, tá com um monte de porcaria. O sistema imunológico tá ocupado pra cacete. Porque era pra gente ter no corpo uma defesa suficiente pra combater um câncer. Mas não dá. Tá ocupado com um monte de coisa. O corpo tá fudido. Aí tem a desnutrição, porque já não come bem. Já não tem o nutriente suficiente. Tem que suplementar. Aí depois vem o gatilho obrigatório pra disparar, que ele fala. Fator sine qua non, que é o quê? O gatilho emocional. Aí já era. Porque, cara... É a questão de morrer de tristeza. Uma vez o médico falou isso. Tem pessoas que morrem de tristeza. Ela desenvolve uma doença por causa da tristeza, da dor que ela tá sentindo. É tão grande que desestabiliza toda a sua bioquímica, né, do seu corpo. Aí tem uma... Isso é um ponto também. Quando não ensina a inteligência emocional, isso, lidar com as coisas da vida. A percepção hoje de felicidade é... Cada um tem um. É completamente distorcida. Aí as pessoas estão em busca da felicidade, que a felicidade tá, tipo, no final ali do pote de ouro, sabe? Quando for chegar. Quando eu tiver aquilo. Quando eu for isso. Quando... Aí fica, tipo... Aí fica toda essa jornada, que é a vida, o resumo da vida. Tipo, é essa jornada em si. Eles ficam buscando aqui. Quando chegar. Aí às vezes chega. Aí depois de um tempo, tipo, caramba, não era isso. Então fica vazio esse ponto. Porque não é quando você conseguir, quando você chegar. Tipo, cara, você tem que curtir e aprender mecanismos. Que, tipo, a felicidade, tipo, é diária nas pequenas coisas. E que vai ter altos e baixos. É um equilíbrio, sabe? Das coisas. Mas é... Aí fica com essa distorção de... Distorção de percepção em relação a... O que é felicidade? Aí não sabe o que é. Não sabe quais são os valores. Aí está todo mundo desequilibrado em vários aspectos. Em vários aspectos. Eu costumo ensinar para os meus alunos dentro do Hotmaster. Que o passado vai ser sempre um aprendizado. O futuro é só uma possibilidade. Então é ver o presente. É hoje. É o pão nosso de cada dia. Basta cada dia o seu mal. E a gente tem muita dificuldade de viver o dia de hoje. Eu tinha muita dessa ansiedade. Pensava na manhã. Puxa, amanhã eu tenho tal coisa para fazer. Outra semana. E você não curte o presente. Você não vivencia, não experiencia. Uma coisa que para mim. Foi rema para mim. Não sei isso dentro da PNL. Como é que funcionaria. Deus me abençoou com o novo casamento. Meus enteados são com filhos para mim. Sou pai de novo. Com 56 anos de idade. Três meses tem o Leon. Vai fazer quatro agora na segunda-feira. Então você vai ser pai de novo. Você colocou o nome de Leon porque você parece o Leon Nilson. Alguém disse isso para mim. É o que parece. É o que parece. Mas foi por causa do termo mesmo. Poderoso, forte. Foi o significado. Foi o significado. E foi uma coisa planejada. A gente realmente quis. Nós conversamos a respeito. Porque a minha esposa já tinha feito a binomiloplastia. Quer dizer, já tinha encerrado o negócio. Eu também. Eu tinha receio de ter um outro filho. De ter a mesma experiência de novo. Então a gente conversou. Colocamos diante de Deus. Sentimos paz. E veio. E veio. Veio bem. Veio com saúde. Que bom. Que bem. Trouxe muita alegria para a gente. Filho é tudo de bom, né? É, tudo de bom. Traz um brilho para a casa. Mas o que me auxiliou a aproveitar esse momento. Antes eu me sabotava muito. Me sentia ocupado de ser feliz. Então eu tinha um momento de felicidade. Poxa, como é que eu posso ser feliz? Meu filho morreu. Minha falecida esposa não está mais aqui. São 23 anos de casamento. Sabe? É uma vida, né? Então eu me sentia mal com aquilo. Aquilo me causava mal em ser feliz. É um paradoxo, né? Aí um dia eu perguntei para Deus. Deus me dá uma estratégia, né? E aí que vem o poder da fé. Acho que da oração, da palavra, da entrega. É isso que eu tenho que estimular as pessoas a buscar, né? O Criador, o Eterno. Então coloquei para Deus. Eu quero agradecer. Vamos mudar o meu paradigma. A Bíblia diz em tudo é graça. Eu vou agradecer. Então ao invés de eu reclamar pelo que eu não tenho, eu vou agradecer pelo que eu tenho. Então quando eu agradeci a Deus, obrigado pelo tempo que eu tive com o Micael, pelos quase 16 anos que a gente curtiu junto, riu junto, aprendeu junto com a Cíntia, né? Isabela, os livros que a gente escreveu, tudo que a gente desenvolveu junto. Quando eu agradeci a Deus, sabe? Tirou um fardo das minhas costas, né? Aí eu pude me dar essa oportunidade de experienciar o que eu vivo hoje. Esse presente, que é um presente maravilhoso de Deus. Uma família extraordinária, uma esposa que é parceira em tudo. Me ajuda a desenvolver as aulas, os temas e tudo mais. Tem ótimas ideias. As crianças também são filhos, como filhos para mim. Então, toda essa sinergia, ser pai de novo com 56 anos, é você marcar o gol no final do segundo tempo da prorrogação, né? Então, hoje eu procuro aproveitar. Aproveitar. Teve gente que falou para mim, sempre tem os amigos de João, né? Ah, você vai ser pai com essa idade? Pô, você não vai ver seu filho crescer. Eu não sei. Ah, mas sempre tem gente, né? Para falar essas coisas. Pode ser que uma pessoa jovem, amanhã, morre com a bala perdida que acha, uma pessoa mais velha. Depende, tudo é relativo. A gente não sabe quanto a gente vai ter de vida pela frente. Então, aproveitar a vida que Deus dá. Um dia de cada vez. Isso é um aspecto que equilibra muito todo o sistema mental, saúde mental. Quando você tem busca espiritual, você tem fé. Isso equilibra muito. Porque se não tiver esse mecanismo, velho, como é que você lidar? Como é que você lida com uma perda de um filho, por exemplo? Tipo, minha avó. Minha avó e meu avô. Meu pai faleceu, perderam o filho. E eu fiquei mais sentindo o sofrimento dela do que a perda do meu pai, sabe? Porque é a ordem desnatural das coisas. O filho ir antes do pai. Exato, exato. Cara, se você não desenvolve... Cara, tem que ser muito inteligente. Porque tem notícia, tipo assim, a filho morreu em um acidente, tipo assim, logo a mãe se matou depois. Sim. Tipo, cara, não tem estrutura. Porque se você não tiver fé e confiar que Deus sabe de todas as coisas e tá no controle de todas as coisas, que é no tempo dele, na vontade dele, e você só cumprir teu chamado, propósito aqui e continuar vivendo, cara, é complexo pra lidar. Traz muito equilíbrio. Dá muito equilíbrio. É, e uma aprendizagem que você leva pra vida inteira. Todo dia a gente tá aprendendo. No dia que você acha que sabe tudo, você não tá mais pronto pra aprender, né? Tem um provérbio chinês que diz que se você quer provar do meu chá, é esvazio sua xícara primeiro. E isso eu tenho procurado aplicar na minha vida. Acho que vocês soubem. Eu coloquei na internet, eu não escondo minhas fraquezas, meus erros, que o erro faz parte do acerto. E todos os heróis da fé erraram também. Então a Bíblia retrata as falhas e os feitos deles. No final do ano passado, eu tive uma recaída muito forte. E foi a primeira vez na minha vida que realmente eu desejei a morte. Eu já tinha tido pensamentos, mas desejar de verdade e realmente procurar a morte, foi o final do ano passado. E por um milagre, assim, eu fiquei quatro dias em coma. E a equipe toda que me atendeu, tinha muitas pessoas que eram meus seguidores, médico, enfermeiro, tal da equipe. Mas a chefe do grupo de intensivista, né? Que cuidou de tudo, ela não sabia quem eu era. E ela falou, cara, não sei o que você acredita e tal, mas se você não acredita em Deus, eu vou não se acreditar. Porque você é um milagre vivo. Nós fizemos toda a bateria de exame, você tá saindo daqui sem lesão hepática, sem lesão neurológica. Sem nenhum problema, como se você não tivesse tido nada na sua vida. Então você é um milagre vivo. Eu não vi isso na medicina até o presente momento. E chegaram, quem trabalha na área de intensivista, ou trabalha no hospital, sabe. Quando você abre a UTI, abre as portas para os parentes entrarem, tá se despedindo. A medicina fez tudo o que pôde, não podemos fazer mais nada, acabou. Então se despeçam aí, porque agora é só um milagre. E aconteceu um milagre. Eu fiquei dois dias depois, saí da UTI, fiquei dois dias na semi-intensiva. Quatro dias em coma, dois dias na semi-intensiva. E saí andando. Você não quer de cadeira de rodas? Não, eu tava bem, saí andando do hospital. Naquele dia, eu cheguei em casa, meu carro tava na revisão. Eu tava com o carro alugado. Devolvi o carro alugado, saí da semi-intensiva. No mesmo dia, saí no horário de almoço. E devolvi o carro alugado, fui buscar meu carro na revisão. Ainda fui fazer umas comprinhas, porque era perto de Natal, pra gente poder curtir em família e celebrar a vida. Então houve uma mudança de paradigma pra mim. Como se fosse um renascimento, como se fosse Lázaro. Morreu quatro dias, puxa vida, eu voltei. E voltei de maneira, assim, não tive EQM, essas coisas, sabe? Não teve nenhuma visão, nada. É mesmo? Nada. Simplesmente foi um vazio, uma paz muito grande, uma serenidade muito grande. Minha esposa ficou do meu lado o tempo inteiro. Ficou orando, né? Ficou cantando louvor, escolhendo a Bíblia pra mim. E eu não sabia nada disso. Tava apagado, né? E deixaram ela ficar, porque ela tava grávida também. Não deixa alguém ficar na UTI, né? E tava bebendo a barriga. Então ficou naquele momento e a oração dela fez muito efeito, assim. Fez muito efeito, porque em algum momento eu tenho uma lembrança, um recôndido de memória. Eu acho que às vezes a gente acessa fragmentos dessas memórias em algum momento, em uma linha temporal, né? De que havia alguém cantando, né? E cantando no idioma que não era um idioma português, né? E minha esposa, eu levei tempo até pra perguntar pra ela. Falei, não tô relativizando. Sabe, pensava em perguntar. Amanhã eu pergunto. E não perguntava. E esses dias eu perguntei pra ela, você cantou em algum momento pra mim? Em outro idioma, cantou em aramaico, né? Que ela aprendeu o Pai Nosso em aramaico. Então ela fez isso em forma de canção. Ela falou assim, cantei. E foi essa canção, parecia que eu tava no escuro, numa bolha escura, como se fosse um céu sem estrelas, né? Ou numa profundidade oceânica, assim, que você tá flutuando. E eu escutei aquele som, e aquele som como se fosse me guiando, né? Eu vou seguir esse som. De repente eu abri os olhos. Abri os olhos, eu sabia onde eu tava. Eu tava dentro do hospital. A primeira coisa que eu pensei, eu pus a mão aqui perto do pescoço, fizeram uma tráqueo em mim. Não, não tem tráqueo. Mas eu vi o tubo, né? Mas eu tava muito, assim, quatro dias em coma, né? Aí os médicos tentaram fazer perguntas pra mim. E eu tentei me comunicar, me deram um tablet na mão. Eu lembro até hoje isso. O que você quer? Você quer alguma coisa? Eu tava com muita sede. E eu não conseguia escrever, cara. Não tinha coordenação motor. Mas eu conseguia colocar a fórmula química, H2O. Aí eu falei, bom, pelo menos a memória do cara tá observado, né? E assim, saí, saí bem. E quantas pessoas me trouxeram apoio? Como Deus usa, né? Enfermeiras, vinha assim, que não era nem da minha ala. Vinha um cara, soube que você tava aqui e tal. Se eu te acompanho. Pô, minha mãe se converteu lendo teu livro, ouvindo um vídeo seu. Participou de um seminário, de uma palestra. Olha, dá um recado que minha mãe mandou. Muita palavra de incentivo. Toda a equipe médica, a grande maioria, me conhecia. Quer dizer, Deus me cercou com muito amor ali. Sou um anjo, sabe? Que Deus usou pra transformar a minha vida. Aí você passa... Aí que eu voltei pra casa, eu preciso agradecer. Agradecer pela vida e agradecer pelo tempo que eu tive com meu filho, com minha esposa. E aí você vive diferente. Ou tudo dá graça, né? Tudo dá graça. E a gente, muitas vezes, lê isso como uma coisa isolada. A gente só agradece quando tá bom. Então, quando você agradece, quando você passa uma dificuldade, aquilo te dá uma força de onde você não tem força. É algo sobrenatural. Aí entra o sobrenatural de Deus. É a experiência sobrenatural. Quando você agradece por uma coisa... Ok, eu tô passando uma aprovação, mas nada vai me separar do amor de Deus. Hoje eu entendo. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo as palavras de Paulo, aquilo sai em relevo pra mim. Sabe? Realmente, nada vai me separar do amor de Deus. Porque eu tive uma experiência muito profunda com ele. Ele me trouxe de volta pra vida e sem sequela. E realizando sonhos, ter uma nova família, poder estar treinando essa galera dos guardiões. Tem sido um privilégio. Vou voltar a seminários presenciais, que eu tava afastado há cinco anos, né? Por causa da depressão e tudo. Voltar esse ano, dia 11 do 11, voltar lá no Vale da Benção. Então, morrei lá, inclusive, no Vale da Benção. Morei um ano lá no Vale da Benção. Era só o Iguana. Passou o Jonatão, amor de pessoa. Abriu as portas ali, olha, tá aqui as salas pra você alocar e tal. Aí fazer um seminário no final do ano e o ano que vem continuamos também, né? Então, eu tô voltando ativo, né? E é claro que isso incomoda. A pessoa se incomoda no mundo espiritual também, né? E reverbera. Então, tem que olhar, não pra tempestade, olhar pra Jesus. Saber que ele tá no barco, tá com você. E agradecer a cada dia. E isso muda o paradigma de vida. Com certeza. Muda tudo. As portas começam a se abrir. Eu não lembro se a gente conversou, eu perguntei sobre isso. Você tem alguma crise, religião ou fé? Eu sou evangélico. Ah. Tava afastado, agora tô voltando aí. O Lênin, que eu não sei como tá também, que é um não praticante aí. Eu tô voltando a todo vapor agora. É, então aqui tá ajudando pra alguma coisa, né? Tá todo mundo buscando alguma coisa. Que bom, que bom. Quando você tem filho, você começa a se preocupar mais, né? É, você passa a ter um outro olhar, né? Na verdade, as pessoas estão em constante busca disso porque fica um vazio. Que só é preenchido pelo lado espiritual. Exato, total. E você tem aquela essência, né? A semente ali de Deus. Você tem essa conexão, esse religare, né? É, aí você tem aquela... Porque a gente tem parte, né? De Deus dentro de nós. E tipo assim, a gente fica numa busca constante de tipo assim... O significado das coisas, o antes, o depois. Buscando coisas. Uma coisa que ele falou que é muito importante também. A questão de gratidão é a mesma coisa de... São mecanismos mentais pra você ensinar e desenvolver pras pessoas. Porque cara, eu pelo menos, por exemplo... Então, gratidão é uma coisa que se ensina pra alguém? Não, só que ele precisa entender... Porque assim, ó... Ou a pessoa é grata ou não, né? Não, não. Então, a pessoa, ela não é vitimista. Que reclama de tudo e culpa todos. Ela foi formada vitimista. Por quê? Porque quando a pessoa nasce... Por que eu falo que 0 ou 6 anos é a fase mais importante do ser humano? Porque ele nasce numa página em branco. Ele tem a predisposição genética das coisas, aparência, tudo. Só que é como se fosse um programa sem código. Aí você tá programando ele, desde que formou o cérebro. Então, ele vai sendo moldado de acordo com os estímulos, com as emoções, com as experiências. Então, as pessoas são estimuladas a isso. Toda hora as pessoas... É normal. O que que trava, né? O livro do Napoleão Rio é muito bom, aquele Mais Perto que o Diabo. Sim. Eu tô lendo. É? É? Primeira vez que você tá lendo? Primeira vez que eu tô lendo. É muito bom. Muito inteligente. Por quê? Ele resumiu assim... É uma entrevista, é uma epifania do autor que tem uma entrevista com o Diabo. E aí o Diabo responde todas as perguntas. Aí, basicamente, resumindo o livro, o que que ele fala? Ele fala assim, ó... Existe pessoas... Eu domino 98% das pessoas. O Diabo fala. E de forma fácil. Eu não tenho trabalho. Eu fico sentado e domino 98% das pessoas. Através do quê? Através da alienação. Alienação total. E dos seis grandes medos. Medo da morte. Medo da fome. Medo de perder o amor de alguém. Medo da miséria. Medo de... Isso é os principais medos. Então, as pessoas vivem com medo. Só que, através da alienação, seja mídia, informação, estímulo, pai, mãe, qualquer coisa que você é estimulado. Só que, imagina, você toda hora, na época, a gente tinha internet, a gente tinha TV. Você liga no jornal, é estupro, assalto, perigo, isso, aquilo. Aí você tá sendo estimulado desde novo. Aí você vai formando o cérebro, tipo, o mundo é um perigo, é uma desgraça, é isso, é aquilo, não sei o quê. E aí, quando você não aprende a autorresponsabilidade quando é criança ou de fazer, porque você precisa ser responsável pelas suas atitudes, escolhas, isso tudo com 0 a 6 anos, ensinar as crianças, sabe? Estimular as programações certas. As pessoas hoje, a maioria, o diabo fala, né? As pessoas são vitimistas, sem pensamento próprio, elas acham que sabem de tudo, não se desenvolvem, a culpa sempre é dos outros, é da família, é do governo, é de onde eu nasci, é por causa disso. Cara, essas pessoas, elas foram condicionadas a isso. E, tipo, é muito ruim, porque a ambiência, a neurociência já mostrou o que que influencia mais o nível de felicidade de uma pessoa. O quê? Relacionamentos. Pessoas. Quando a gente fala de, sabe quando falam muito, tipo assim, a ambiência, a frequência, a média das 5 pessoas que você convive e tal, não sei o quê, só que a neurociência já fez pesquisa mostrando o que que influencia, o que mais é influente no nível de felicidade ou resultados, ou qualquer coisa na vida de uma pessoa. Relacionamentos. Quando a gente fala de ambiência, a gente se resume a pessoas. Por quê? Porque no fim todos são pessoas. Sim. Os colegas de trabalho são pessoas, seu pai são pessoas, sua família é pessoas, seus amigos são pessoas, faculdade tem pessoas, o chefe é uma pessoa, tudo, igrejas são pessoas. Então, o ser humano, ele influencia muito o comportamento e o nível de felicidade, a mentalidade, entre outras coisas. Então, você vai ver sua frequência, seus comportamentos mudarem. Se você mudar de um ambiente para o outro de forma drástica, você vai se moldar completamente para a média do que aquelas pessoas pensam, fazem. Então, é, como isso acontece? E as pessoas que influenciam. Imagina você ficar em um ambiente negativo, quando fala assim, ah, é energia, é frequência. Não, velho. É exatamente isso. É só você olhar para o ser humano que ele é, o comportamento que ele fala, toda hora jogando as pessoas para baixo. Ah, é impossível. Só que assim, ela foi formada daquele jeito. Exato. Ela foi estimulada a não ter sonhos, não ter objetivo, achar que tudo é impossível. Ela foi condicionada a odiar algumas ideias, a odiar o capitalismo, porque a culpa é disso, porque a culpa é daquilo. Ela foi condicionada. E ela tem aquela crença tão forte, numa fase tão forte, importante, dos 0 aos 6 anos, dos 7 aos 14 da vida dela, que aquilo é uma verdade absoluta. E se você for contra, fere o ego. É. Machuca. O que que acontece? Tem um equilíbrio que a gente chama de, como eu falei, harmonia mental. Ela quer manter a harmonia mental dela. Então, se você... É a mesma coisa com... Pode ser crença, religião, qualquer coisa. Você fala assim, não, Deus não existe. Tipo, é aquela pessoa que desde a infância falou assim, não, existe, aprendi que existe, eu acredito, não sei o quê. Só que só tá ferindo, tipo, o ego. Esse é o ponto. E outra coisa, as pessoas não tem inteligência emocional hoje suficiente, ou empatia, ou várias habilidades que existem dentro da inteligência emocional, elas não conseguem desenvolver conversa. Não tem argumentação de conversa. Tipo, aqui, que você consegue trazer um monte de gente diferente pra conversar, não sair na porrada, ou xingando, ou querendo matar a família. É tipo, é sentar e conversar, pra entender o mapa mental da pessoa, o meu mapa mental, e ver o que faz sentido e o que não faz. E aí, no livro do Mais Esperto que o Diabo, quando ele fala sobre a questão de pensamento crítico, é o pensamento próprio, mas desenvolver em muitas camadas. As pessoas, elas acreditam que tem pensamento crítico próprio, só que tá em primeira ou segunda camada. Você tem que desenvolver 17, 18, 19. Por quê? Porque eu tô, as pessoas tão em busca, eu pelo menos, tô em busca da verdade, do que dá resultado, do que funciona. Não do que eu gosto, ou acho, ou traz harmonia mental pra mim. Não é isso. Tipo, minha busca espiritual, ela foi vivencial, como ele falou. E tipo, não é porque eu acho que é confortável, é bom pra mim. Mano, é a verdade. Tipo assim, é a busca incessante. Tanto que tem muito cristão, muito religioso, que tem medo de se abrir a novas coisas e estudar. Eu já sou um cara que quer estudar de tudo. Magia, ocultismo, outras religiões. Tudo. Eu quero estudar tudo, saber tudo. Eu não gosto de ser alienado, porque o que a hipnose abriu na minha cabeça? Eu falo assim, caramba, a gente tem uma ferramenta que foi abandonada, como se fosse um negócio místico, poder, como se fosse mentira, falso, isso. E hoje, tipo, é a forma mais eficaz, hoje que a gente tem de terapia pra salvar a vida das pessoas. Pra tratar transtornos mentais, problemas, vícios. A gente já tratou vício de crack, 15 anos fumando crack, parou de fumar. Então tem fobias, compulsão alimentar. Tipo, cara, é uma ferramenta tão incrível, só que eu nunca ia olhar. Se eu ficasse ouvindo pessoas, colegas, internet, amigos, minha vida dos últimos sete anos se resume a hipnose, terapia, mente humana, ser humano, comportamento, porque eu olhei praquilo e fiquei curioso e eu me abri praquilo. Então as pessoas hoje estão fechadas. Não, se eu não vi, se eu não vivenciei, não é verdade. Não, se minha mãe falou, é a verdade. Não, meu pastor falou isso, é a verdade. Ninguém questiona. E eu sempre fui muito questionador. Eu acho que isso é uma coisa, duas habilidades fundamentais que as pessoas hoje deveriam ser ensinadas a desenvolver, é pensamento crítico. Desenvolver muitas camadas de pensamento crítico e analítico e adaptabilidade. Porque as pessoas não conseguem se adaptar. O ser humano é forçado a se adaptar de um jeito muito, tipo, porco, assim, tipo, fraco. Porque se você, o ser humano tá vivo hoje, existe por causa da adaptabilidade. Porque não é o mais forte, não é o mais bonito, não é o mais inteligente, é o mais adaptável. Então a adaptabilidade de pensamento crítico e analítico, em muitas camadas, deveria ser algo sem ensinado. Mas não é do interesse ensinar isso nas escolas. Não é do interesse. É mais fácil manipular uma massa burra. É, mais fácil manipular gente burra. Porque fala, acredita, se fala do outro lado também acredita, não questiona, não quer saber, não quer a verdade, não quer dados, não quer fatos. É tipo assim, é o que eu acho, é o que me faz bem, é o que eu me sinto bem, é o que meus amigos dizem, é o que meu pai e minha mãe acreditam que disseram. Imagina se eu fosse ouvir... Cara, juro, meu pai morreu. Minha mãe foi embora, três anos antes do meu pai falecer. Aí meus avós me criaram. A gente passou perrengue financeiro a vida inteira. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Se eu fosse ouvir eles falando assim, tipo, ó, não faz isso, meu, não tem futuro. Tipo, vai estudar. Se você não fizer a faculdade, você não vai ser ninguém. Olha as crenças que são instaladas o tempo inteiro na cabeça das pessoas. E eu lá, com objetivo, tipo assim, eu queria, cara, eu quero viver de algo que eu amo, quero viver de algo que eu amo. Não é possível, a vida é uma bosta, assim, tipo, a vida é sofrida. Segunda-feira reclamando, até sexta-feira reclamando. Final de semana é alívio e segunda-feira começa de novo e vivo anos assim, tipo, meus avós vão morrer, tá com 80 anos. Tamo fudido, eu sou filho mais velho. Aí eu ficava assim, tipo, cara, eu quero fazer algo que eu gosto, se for pra ficar ferrado fazendo o que não gosta, é melhor ficar ferrado fazendo o que gosta. Eu tinha isso na cabeça. Então eu continuei fazendo break, dança, depois mágica. A mágica me levou pra TV e eles continuavam. Isso não dá futuro, você tá indo uma vez ou outra na TV, não sei o que, estuda. Se não fizer a faculdade, você não vai ser ninguém, você não vai ser ninguém, você não vai ser ninguém. Como se, tipo, fosse uma regra. Eles foram moldados a isso. Exato. Eles foram levados a acreditar nisso. Como se fosse o único caminho. Eles deram três opções. Medicina, engenharia e direito. Asiático, geralmente, é isso. É da geração passada, pra eles é isso. Pra você é isso, isso é vida. Tipo assim, e nunca eu ouvi a palavra sobre empreender, vendas, marketing, ramo artístico. Nunca, ninguém me falou nada. Empreendedorismo eu fui ouvir com 23 anos a palavra. Eu nem sabia que existia essa palavra, nem sabia o que significava. Ou seja, não me deram opção. Ficaram desenhando. Eu tive que descobrir, desbravar, quando eu saí de casa e falei assim, não, peraí, para, eu quero entender o mundo e desbravar sozinho. Você tem que zerar um pouco as coisas, mesmo que foi pai, mãe que falou, tio te ensinou. Você só tem que ver os resultados deles. Você avalia o resultado, você vê. Não tá virando, não tá vingando. Peraí, deve ter outro caminho, porque tem outras pessoas bem-sucedidas, saudáveis, ou felizes. Você tem que olhar para outro caminho e buscar a solução das coisas, sabe? Eu sempre fui muito focado nisso, solução, solução. O que dá resultado? Se existe uma pessoa que conseguiu fazer, não. Tem um caminho. E se ninguém fez, sempre tem um primeiro. Sempre tem um primeiro, porque nunca ninguém tinha criado a lâmpada, nunca tinha criado o telefone, nunca ninguém bateu o recorde de 100 metros raso, ninguém. Mano, cara, esse efeito é incrível. Tem uma pesquisa que mostra. É bater, fala assim, é impossível bater esse recorde de velocidade. Um cara bate, depois de poucos meses, mais 20, 30 caras batem o recorde. É só uma barreira de crença que você fala assim, é impossível. Aí você acredita. As pessoas ficam, não, é impossível o ser humano chegar na lua. É impossível o foguete dar ré. É impossível. Tudo é impossível até que seja possível. Então é questão de crenças. É questão de crenças que as pessoas criam na cabeça e que elas acreditam. Só que é tão enraizado, se você quebrar e cutucar, dá uma desarmonia mental que a pessoa não sabe lidar. Aí qual que é a reação delas? Tipo assim, explode. Não, porque quero defender. Defender o quê, meu filho? Você tá defendendo uma ideia, uma coisa que você acha que é e foi instalado na tua cabeça. Desenvolve um pouco o seu cérebro, sabe? O pensamento analítico. A gente tem fragmentos, né? A Bíblia fala que a gente sabe em parte, né? E uma coisa que você colocou, acho fantástico, né? A questão de relacionamento. O ser humano é um ser social, não dá pra você viver solitário. E a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, estende a mão, não aponta o dedo. E hoje o que a gente mais vê é um apontando o dedo pro outro, tentando defender suas verdades, né? Seus conceitos, né? E muitas vezes deformados, aprendeu errado, ensina errado coisas que não funcionam. Aí vira um chavão, né? Eu vi um filme, passei até pros meus alunos, Nefários, tava batendo um papo com ele antes. E tem uma parte do filme, inteligentíssimo esse filme, se não viu, vale a pena assistir. Um seguidor mandou o link... Ontem falamos desse filme também, né? Que inteligente. Cara, tem que ver esse filme, porque tá todo mundo falando. Inteligente, inteligente. Nefários. Nefários, é. É inteligente, né? Assim, a colocação da doutrina, né? Digamos, satânica, entre aspas aqui, é muito inteligente. Faz você duvidar da bondade e da justiça de Deus. E uma das frases que o demônio, né? Coloca no filme, que é uma pessoa supostamente possessa, tal, e tem um psiquiatra que é ateu, e toda uma história em cima disso pra formar o enredo, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi a resposta dessa entidade, do demônio, né? Ele falou assim, olha, Deus fez o homem a imagem e semelhança dele. De Deus. Deus é amor, né? E nós, o diabo, nós reconstruímos o homem. Nós tornamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E hoje a gente vê, dentro de um sistema religioso, irmão brigando contra irmão. Um falando mal do outro, um apontando o dedo pro outro, um se achando melhor que o outro, né? Ah, esse vai pro inferno, esse vai pro céu. Ele sendo julgador, né? A gente não tem essa legitimidade. Esse é um ponto bem importante, porque, cara, é que essa estratégia é antiga, né? Eles, o que que acontece? Hoje, isso é estratégico e implementado. Hoje, as pessoas, é um plano de dividir as pessoas pra entrar em embate. Exato. Isso é uma forma de distração. Claro. Tipo, hoje é, você vê, eles colocam preto contra branco, homossexual contra hétero, cristão contra outra religião, pobre contra rico. Cara, sempre foi essa narrativa e sempre é. Sim. Política. Eles implementam política. Meu Deus, você tem família que brigou. É, família que brigou. Família, amigos, infãs, quebraram o pau de política. Cara, não faz sentido nenhum. Mano, uma coisa que eu tava refletindo ontem é que, você viu que faleceu, né? O Rafa Puglisi, o dentista. Ah, sim. Da celebridade. Cara, aí você fica, tipo, toda vez que falece, porque eu perdi um amigo de infância, nem falo sobre essas coisas e tal, mas esse ano eu perdi um amigo de infância, ele fez 31 anos, começou a definhar por um câncer. A gente visitou no hospital, no dia seguinte faleceu. Aí o Rafa Puglisi com 35 anos, foi a idade que meu pai faleceu. Aí eu falo, cara, não é possível que esse ser humano esteja perdendo tempo, gastando tempo e energia, pra ficar discutindo na internet, destilando ódio, brigando entre família. Coisa de, ah, porque eu acredito nisso e acredita nisso, então, foda-se, a gente não se fala e quero que você morra. É, exatamente isso. As pessoas querem que as outras morram. Tipo, basicamente, eu falo, caramba, mano, a vida é um sopro, velho. Eu tava com ele conversando, tipo, semanas atrás e ele foi. Tipo, a vida é um sopro. Tipo, a vida é um sopro, isso aqui é temporário. Aí as pessoas estão ocupadas querendo provar nos comentários que o ponto dele tá certo. Mano, se leva a tua vida, eu levo a minha, bora ser feliz. Tipo assim, busca a tua felicidade, eu busco a minha, bora construir, porque as pessoas estão ocupadas demais. É vendo a rede social, é discutindo, é debatendo, é brigando com família, é sofrendo. É, você possa qualquer coisa, sempre tem alguém que critica e vem uma fileira, né, o efeito humanado. É, mas você tem 24 horas, igual qualquer ser humano no planeta Terra. O Elon Musk tem 24 horas, o presidente dos Estados Unidos, todo mundo, seu pai, minha mãe, meus nossos amigos, todo mundo tem 24 horas e eu investi esse tempo que, tipo, tá passando e nunca mais vai voltar em coisas que, tipo, fazem mal. Não sei, velho, não faz sentido. Eu até falei, mano, vou falar alguma coisa sobre, ah, não vou postar não, quer saber, mano. Tudo é motivo pras pessoas. É. Não, porque você tá falando, tá bom. E essa questão que você colocou também, você ter a mente aberta pra aprender outras coisas, né. Cara, eu... E você selecionar aquilo, reter o que é bom em cada coisa, porque tudo tem seu lado bom. Mano, eu sou aberto e converso com todo tipo de pessoas e não importa se é, mano, não importa. Eu quero aprender, quero evoluir. É um amigo muçulmano, budista, espírita. Porque esse é o ponto, é a busca pelo conhecimento e pela verdade. Tipo, o conhecimento liberta. Então você precisa saber, buscar a verdade, conhecimento. É, exato. E tá aberto, porque às vezes a minha percepção tá errada. Me ensinaram errado. Igual eu falei, a gente tem umas percepções da infância, que aprendeu com a família, os pais, costumes, culturas, que, tipo, você fala assim, não, isso é o certo, isso é o certo. Aí você começa a ver, você começa a quebrar essas crenças e ver que não é daquele jeito. Então você tem que tá aberto, tipo, ah, eu quero evoluir, eu quero aprender, e eu estou aberto a conversar, a debater de forma saudável as coisas. E tá tudo bem. Você acreditar em outras coisas, se você achar que essa ideologia é melhor, se você acha que esse movimento é melhor, se você gosta ou não gosta disso, eu gosto de vermelho, você gosta de azul, e se não usa também tudo bem. Cara, é muito bizarro pra mim. É, o conhecimento, o Zé 4.6 fala isso, a Bíblia fala, né, o povo perece pela ausência de conhecimento. É, é basicamente isso. Porque as pessoas também nem querem buscar, tá bom assim. Não querem buscar. Mas aí tem um problema. Aí eu não culpo as pessoas. Por quê? Porque quando você vê essa matemática, já viu aquele vídeo dos Corrida dos Ratos? A Corrida dos Ratos, que mostra o rato trabalhando, não sei o quê, não sei o quê. Já viu? Não, não. Não conhece a Corrida dos Ratos? Não. Puts, mano. O ponto é o seguinte, ele mostra um vídeo, um monte de ratinho ali, o cara trabalha, não sei o quê, aí vai lá, ele bebe, aí depois vai lá, e todo mundo sendo manipulado, vivendo uma rotina presa, que é o ciclo. Olha isso, o Napoleão Hill chama isso de ciclo hipnótico, num livro que ele escreveu em 1932. Caramba. Ele fala assim, as pessoas vivem presas, quando o diabo fala, né, eu domino as pessoas, e 98% das pessoas vivem num ciclo hipnótico. Tipo, estão ali repetindo o padrão e tal. Isso, repetindo o padrão. Não tem sonhos, não tem objetivos, são vitimistas, culpa os outros, e acorda segunda, reclamando, reclama da vida, chega sexta, tem um momento de alívio, domingo já tá reclamando, segunda-feira, não sei o quê. Aí faz meta de ano novo, não bate a meta, no ano seguinte a meta é a mesma, passa dez anos assim, e a vida é tipo assim, passando, e foi assim, e passou dez anos e a pessoa continua repetindo, acorda, trabalha, e a vida é sobre isso, e a vida é uma merda, isso, aquilo, tô sobrevivendo. Então, esse é o ciclo de sobrevivência. Sobrevivência, verdade. Entende? Esse ciclo hipnótico é como se fosse o ciclo de sobrevivência, tipo assim. É isso, as pessoas estão presas nisso porque elas foram condicionadas. Não, aí você vai ver, aí de novo, aí bate nas crenças e mexe com as pessoas, vai ter gente comentando aí, não, porque você não sabe, porque eu nasci numa família, porque eu não tive condição... Cara, assim como você, muitas pessoas, cada um tem os seus desafios. É igual, às vezes uma pessoa não teve condições financeiras do outro, mas tem outra pessoa que não teve pai, mãe, e beleza, e foi você. Só que quando você vê um mapa todo de pessoas que saíram dessa situação de pobreza, sem família, catavam lixo, passou por um, sei lá, guerra, sabe? Meus bisavós passaram, né? Eles morreram na guerra da Coreia e tal. E aí você vê, cada um teve o problema, teve o holocausto, os judeus, todo mundo tem desafios, problemas, só que qual é a diferença dessas pessoas que estavam no mesmo ambiente do nada? Você vê, tipo, cara, próspero, tem riqueza, constrói emprego, gera valores, cara. Porque esse é o padrão mental das pessoas. É, o que a gente tem que só ressaltar é que tem gente que realmente sai atrás dessa corrida. Não, sim, isso é uma verdade absoluta, porque esse é o ponto. Não dá pra você pegar e falar que todo mundo sai da fase zero. O ponto é que existem quem saiu do menos 100 na corrida e chegou no 1 milhão, tipo, no nível máximo. E gente que chegou aqui, chegou aqui e tal. Mas não é uma corrida justa, tipo assim. Entendeu? Teve gente que nasceu com condições de estudar no melhor lugar, de nascer com tudo pronto, isso, aquilo e beleza. O ponto é que, o meu ponto é o quê? Como eu simplifico a minha cabeça. Cara, assim como eu vivi já, tipo, não adiantava reclamar. Tipo, porra, e vitimizar. Porque é isso. Não, é que você não sabe. É porque meus pais morreram. Cara, não muda. Você reclamar do fato, você fala assim, porra, eu nasci aqui. Mas não muda. Você tá puxando sua frequência e energia pro negócio negativo toda hora. Ai, porque eu não tive. É porque é culpa. É que é fácil você desistir. Não é, então... Aí, beleza. Aí, a ambiência, ela estimula pra que se mantenha ali e te afundando. Só que aí, as pessoas... Não existe oportunidade pra que a pessoa abra a mente e a cabeça. Por quê? Que estão presas nesse ciclo hipnótico. Em vez de a pessoa pensar, tipo, cara, mas eu quero sonhar. Eu tenho um sonho. Eu tenho um objetivo. Eu quero construir. Eu quero ser feliz. Eu quero construir uma família. Eu quero sair daqui. Eu quero viver em um lugar melhor. Esse estímulo é raro. Às vezes vem dentro de casa. Às vezes vem de uma pessoa que você nem conhece. Às vezes vem na escola de um professor. Às vezes vem de um colega. Às vezes vem da inspiração de um filme. Sim. É, isso é importante. Então, referências. Referências, sabe? Pra ajudar as pessoas que têm mais dificuldade, né, cara? O trabalho da gente é esse, né? É, por isso que... Essa do rato eu não conhecia. Cara, Corrida dos Santos, o vídeo resumindo. Qualquer lugar. Corrida dos... Mano, você colocou Corrida dos Santos. Mas tem no YouTube, você acha fácil, uma chamada Conformismo Social Sala de Espera. Corrida dos... Eu já até comentei alguma vez aqui. Conformismo Social Sala de Espera. É só digitar isso aí. Fizeram um experimento. Tinha todos os atores e uma única pessoa que não era de verdade ali. Então, estavam numa sala de espera de médico, alguma coisa assim. E tocavam um apito e todo mundo, os atores, se levantavam. Né, e aquela pessoa que não era... Esse vídeo é muito bom. Não sabia o que que era. Ela começa a repetir o padrão. Aí, quando acaba, ela fica sozinha na sala, toca o apito, ela levanta. Automaticamente. Vai entrando outras pessoas que não são mais atores e repetem o mesmo padrão, sem saber o porquê. Caramba. Quer dizer, realmente, você passa... Muitas vezes, tipo... Cara, esse é o negócio, esse é o condicionamento. Outra coisa, aí tem um outro vídeo também, esse é muito famoso. Já viu esse experimento? Qual? Que ele tá falando? Sim, sim, já. Tipo assim, as pessoas nem sabem por que estão levantando. Exato. Ele viu que uma pessoa, duas ali, dois atores ali... O elevador também viu. O elevador, sim, de mudar a posição. É. E tem outro que mostraram, experimento resumindo, da questão da criação de uma crença coletiva do tipo... Você já viu esse vídeo dos macacos? Que tem os macacos ali, aí tem uma banana lá em cima. Já viu? Aí o macaco sobe, mas toda vez que alguém pega... Ele joga um balde de água em todo mundo. Sim, sim. Aí tipo, beleza. Aí na segunda vez, outro sobe, pega uma banana ali, balde de água. Aí eles... Opa, peraí. Então não vamos subir. Aí chega um novo macaco, aí ele tenta subir, aí esses caras batem no macaco para que não suba lá. Sim, sim, isso mesmo. Aí chega, introduzindo um novo macaco, aí ele vai tentar subir e pegar, eles batem no cara para que ele não suba, para que não toque na banana, para que não joguem água. Tipo, é muito louco. Eu tenho um experimento muito doido. Esse aqui... Deixa eu ver. Dá para ver aí no... Dá para ver aí no... No de cima? Aí. Na de cima? É. Então, cara... Deixa eu aumentar o volume aqui, ó. Olha lá. Ah, tá. Mas ó, aí. Virou? Tá. É basicamente assim. Tem um ratinho aí do nada, introduz... Olha, isso é um resumo do que é hoje. Ah, você dá. Está todo mundo enfiado. Ó, aí ele mostra a rotina de trabalho. Uhum. Uhum. Cara, eu vou acelerar. Aham. Bem aquela pegada do Charlie Chaplin, né? Vai apertando o parafuso, ele sai apertando tudo depois. É um comportamento condicionado. Eu vou botar 2x, porque a ideia é só mostrar a imagem mesmo, sabe? Uhum. Estímulo, estimulo, estimulo. Mano, é muito bizarro. E aí depois no fim dos outros, cai. Acaba a vida, só que o povo morre. Não. Mano, acho que é muito longo. É, mas ainda não dá para entender o... Cara, é... É, ó... Trânsito, trabalho... Aí o cara... Olha, olha aqui. Esse é o ponto. Aí é o quê? Ó, então... Aí os caras... Não, vem cá. Felicidade, remédio, bebida, legal, alegria. Uhum. Estímulo, dopamina, dopamina. Aí o cara fica feliz, aí vai afundando, vai afundando. Vai se embebedar, vai se trocar. E aí todo mundo morre, afinal. É, que bacana. Não, mas é... É que tem que ver todo o vídeo, porque o vídeo resume bastante o que é... Como é hoje na sociedade, como as coisas acontecem. Sim, perseguem o vento, né? Estão xingando muito aí? Hã? O que você está vendo nos comentários? Não, estou vendo se o pessoal viu esse vídeo. A galera conhece. É, você é muito famoso. É, agora batendo o olho, ele me é familiar. É muito famoso. É, você segue esse padrão mesmo. Teve um livro, né? Uma enfermeira, acho que eu já comentei em algum lugar, não sei se foi aqui. Uma enfermeira fez um... Desenvolveu um livro e pegou pacientes terminais, né? E fez uma pergunta pra eles. O que você se arrepende na sua vida? Você vai morrer. Você já sabe que não tem mais solução. Você vai morrer daqui a alguns dias. E ninguém falou, poxa, eu devia ter ganhado mais um milhão. Eu queria ter visitado Paris. É, comprar mais uma casa, não. Não, tinha passado mais tempo com a minha família. Passado mais tempo com o meu filho. Dito mais vezes eu te amo. Ajudado mais. Mas... Porque esse é o grande propósito. É a mensagem de Cristo essa. É amor. Né? Hoje, a gente mudou um pouco esse paradigma, né? O evangelho, a essência do evangelho é o amor. Porque Jesus, ele analtece o samaritano. Que os judeus detestavam o samaritano. Ele analtece o bom samaritano. Em detrimento do sacerdote e do levita. Ele analtece o publicano, né? Comparado ao fariseu, que era o cara, né? Que era o separado. Do que o guardião das leis divinas, mosaicas e tudo mais. Jesus defende uma mulher adulta que ia ser pedrejada. E tinha toda a legitimidade pela lei mosaica. Porque estava valendo a lei ainda. Né? A graça só começa com a crucificação. Então, Jesus, ele quebrou paradigmas. E hoje, as pessoas não quebram isso. É raro. Fica engessado naquele negócio. Se não for desse jeito, é pro inferno. Que tipo... É raro isso. É porque... É isso, né? Essa religiosidade, assim, tipo... Os doutrinas, os dogmas e tal. Eles... Parece que, tipo, não olham mais pra essência do que é cristianismo. Do que é o cristocentrismo. Exato. Do tipo dos... Tem o maior mandamento ali. Aí tem os exemplos de Jesus e tal. E, tipo, hoje é um apontando o dedo pro outro. Jogando o outro. Escolhendo quem vai pra frente e quem não vai. Quem é do bem e quem não é. Exato. E mesmo a Bíblia dizendo que a gente não tem o poder de julgar. Nem o poder de julgar. E... O pessoal julga. Aí você vê. Jesus... Juga, condeme, sentencia, julga, condeme. Jesus estava com o corrupto. Sim. Com a prostituta. Sim. Estava com os... Mateus, cobrador de imposto. Jesus veio. Só que aí tem um ponto também, né? Aí é muito... É que é muito mais bonita a mensagem. Tem um vídeo esses dias que eu vi também viralizando. Porque tem... Hoje são pregadas coisas que... Que coisas... São... Não tão... São antibíblicas entre essas. É ao contrário do que a Bíblia diz. Já viu esse vídeo? Esses dias tem viralizado. Tipo que... O que o mundo vai falar. Vai falar assim. Siga seu coração. Aí Deus fala. Enganoso é o coração do homem. Isso, aquilo. Não. O importante é você ser feliz. No mundo tereis aflições. Sim. Animem-se. Eu venci o mundo. Essa imagem, né? Vem de tipo assim. Você é o importante. Sua felicidade é a mais importante de tudo. Ah, não sei o que. Tá tipo... Aí você foi condicionado de novo a isso. Aí cada um sai. O que que é? Não, porque que importante sou eu? É a minha felicidade. Tipo, não importa os outros e tal. Mas vai sendo... Todas essas informações e estímulos vão sendo colocados na cabeça. Já da primeira... Dessa geração, tipo, mais nova. Já vão aprendendo. E vão desenvolvendo essa deturpação geral, né? Do que é, de fato, o cristianismo. É uma coisa interessante. Acho que ele vai ajudar a colaborar muito com isso. Corroborar com isso. Desde a antiguidade se usa técnicas de hipnose. Faraó, por exemplo, tinha um ritual para se tornar faraó. Somente faraó, os principais sacerdotes, podiam participar dessa cerimônia. Isso não tem muitos registros por aí. É muito raro. Você tem que compilar informações para ter uma ideia de como é que era feito o ritual. Mas dentro desse processo ritual tinha palavras, né? Então, tipo, você fala uma palavra aleatória. Om. Não tem ressonância, né? Mas fala o om. Dependendo da ressonância, a vibração daquela palavra vai gerar uma dinâmica energética no ambiente. Tem a geometria sagrada. Era feita dentro dos templos. Que estavam pautadas na geometria sagrada. O que é a geometria sagrada? É aquele número chamado PHI. Quem não conhece, é só pesquisar. PHI. É como se fosse a digital de Deus em toda a sua criação. É uma proporção matemática que dá para dar 1,618 em todo lugar. Proporção áurea. Proporção áurea, isso. Então, é o consórcio de DNA de Deus na criação. Isso vai estar em todo quanto é lugar. É maravilhoso isso. Quando você explica isso para um ateu, ele não consegue responder. Como é que isso é acaso? Não é por acaso. Então, dentro desse processo, então, tinha a palavra. Na pronúncia correta, na vibração correta. Tinha simbolismos. O simbolismo no mundo espiritual tem um grande efeito. Por isso, o pentagrama, hexagrama, etc. Tinham simbolismos. Tinham cânticos. Assim como a gente faz a adoração a Deus, tem os cânticos também que produzem determinadas vibrações. Eram feitos dentro do templo. E o faraó, ele também tinha uma indução hipnótica para ele. Não para que ele fosse, acreditasse que ele era a encarnação de um Deus. Porque é assim que eles acreditavam. Mas era, segundo o que eles colocam nos livros, aí o Pyong pode colaborar com isso. Eles reduziam o seu consciente para que o seu inconsciente se manifestasse mais. Então, o faraó tinha que enfrentar os seus maiores medos. Se ele tivesse medo de cobra, ele ia se ver, vivenciar, experienciar, estando num sarcófago cheio de cobra. Se ele tivesse medo de rato, ele estava cercado de rato. Então, ele tinha que enfrentar os seus medos e vencer, para ser um bom líder. Ele não seria um receptáculo adequado para os deuses canalizarem o poder nele. Então, tinham poções, tinham chás, tinham incensos, etc. E hoje a gente demoniza o incenso, né? A incenso do diabo. Mas tinha incenso no tabernáculo, tinha incenso no templo. Jesus ganhou incenso. Então, é claro que é uma estratégia. O diabo, ele vai demonizar tudo aquilo que pode te fazer bem. Pedra, cristais. Você falou de cristal, pronto, é do demônio. Por isso que é legal você ter a mente aberta, como ele falou, você estudar um pouco de tudo. Tem cristal de quartzo, relógio e cristal de quartzo. Tem energia. Então, os cristais têm o seu poder, tem tudo mais. Os sacerdotes tinham cristais nas suas vestes. Doze pedras também. E na Jerusalém Celestial tem cristais também, tem pedras. Quer dizer, você pega uma jaspe, poxa, peguei na mão, isso aqui é uma pedra que está lá no céu. Então, se demoniza muita coisa, porque se aculturou isso, né? Mas a hipnose, como ela é? Hoje? Ou era diferente? Como ela é de fato? Não, é registro de coisas que a gente acredita que se usava hipnose. Por exemplo, o registro quando a gente fala da história da hipnose na hora de ensinar, a gente fala desses templos do sono que tinham nessa época. E tinham sacerdotes que quando as pessoas ficavam doentes, eles colocavam deitadas dentro desse templo do sono, e eles entoavam orações, palavras e tudo. E nem mitismo falar isso também, né? E as pessoas, não sei, a gente ensina como a origem da hipnose em si. Dequilo. De primeiros registros, não é a origem. Primeiros registros de coisas que pareciam ser. E ali as pessoas ficavam bem. As pessoas se curavam nesses templos do sono. Mas o que acontece? Na estrutura agora, se for... É que, como eu falei pra ele, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de confundir fenômeno espiritual e falar que é um fenômeno mental, através de sugestão e hipnose. Mas lá naquele momento, a gente conseguiria reproduzir aquilo, por quê? Porque na hipnose a gente usa muito a questão da expectativa gerada, porque a autoridade faz com que o fator crítico... É uma barreira. O que é que se eu falar agora pra você? Ó, você vai me ver pelado. Você tá me vendo pelado? Não. Você não tá vendo. É porque o seu fator crítico, ele barra isso. Porque pra você não faz sentido. Na hipnose, por que as pessoas veem pelado ou veem o Michael Jackson? Porque eu tiro completamente. Eu abro a porta e o fator crítico não existe mais. Tudo que eu falo vira uma verdade. E vai alterando toda a percepção da realidade. Então o que acontece? Quando tem uma figura de autoridade, a gente dá uma baixada no fator crítico. Então eles já tem a expectativa do que vai acontecer. E aí eles acreditam no que eles falam, os sacerdotes, porque eles são autoridade. E aí eles deitam e os sacerdotes dão sugestões. Que é o que eu uso. O que a gente usa na hipnose? O que eu uso basicamente? Comunicação. Palavras. Eu só uso palavras. Pra terapia, pra programar, pra fazer sugestão. Ou seja, esquecer o nome, mudar uma percepção de realidade, ressignificar, fazer terapia. Eu uso palavras. Eu tô me comunicando com o cérebro, com o subconsciente. Só que na área diferente, no subconsciente mesmo, onde tá a programação raiz. Então lá eles ficavam bem. Eles se curavam. Depois da hipnose moderna que a gente fala, a gente já tá falando de 1700 e pouco, de François Anton Mesmer. que ele fazia umas coisas com imãs, que ele acreditava que tinha um magnetismo, uma energia animal, que falava. E que se desregulava com a energia magnética do planeta, se desregulava, ficava doente. Aí ele passava uns imãs, fazia imposição com imãs, sugestões, isso. E a pessoa ficava bem. Aí começou a cuidar muita gente. Aí os médicos começaram a ficar incomodados e tal. Começaram a falar pro rei, olha o seguinte, ele tá fazendo um negócio, ok, é um charlatão, falcatrua. Aí eles desenvolveram uma comissão pra falar assim, descobre por que tantas pessoas são curadas de fato e o que que é. Aí fazendo uma pesquisa eles descobriram, não, é pelo poder da sugestão mesmo. É a sugestão, é a expectativa criada, que é o que na verdade? É como se explicou o efeito placebo. O efeito placebo, a gente faz o efeito placebo todos os dias, na hipnose. Não tem muito o que, tipo, ah, o efeito placebo, pesquisa. Mano, o efeito placebo é o seguinte, a pessoa, ela acredita que aquilo vai acontecer. Só, só que não acredita em nível consciente. Tipo, ah, eu acredito. Não, ele ultrapassou essa barreira que existe, o fator crítico, e aquela expectativa, aquela sugestão já foi colocada dentro da parte interna do subconsciente. Então aquilo vai acontecer. Então se eu falar assim, ó, tipo, toma três gole de esse aqui, o médico, que é uma autoridade, e o paciente, ele reduz o fator crítico, e fala assim, ó, toma três gole de energético que você vai ficar bem. A pessoa fica. Mas é a mesma coisa que eu faço na hipnose. Eu falo pra pessoa assim, ó, toma esse copo d'água, você vai sentir gosto de vinho e ficar bêbado. A pessoa fica. Por quê? Porque é o mesmo mecanismo. O efeito placebo é só isso. Só que não tem muito o que explicar, eles ficam, o efeito, mano, não tem o que fazer, é hipnose, é sugestão. Rebaixa o fator crítico, acessa o lugar certo, e cria aquilo, cria a nova realidade. Então se eu falar pra uma pessoa que tá com dor, tanto é que a gente faz controle de dor, trata dor crônica, entre outras coisas. Aí a gente fala, se eu falar assim, ó, toma esse colo d'água, esse é um remédio novo especial. E eu dou água pra pessoa, só que eu botei ela em hipnose, baixei o fator crítico, ela tá com dores ferradas no corpo. Fala assim, toma três goles dessa água, que a dor vai desaparecer. Desaparece. Que é o que eu faço? Entendeu? Esse é o mecanismo, que é o quê? Existem duas áreas, isso é uma representação do software. Existem duas áreas, subconsciente, subconsciente e inconsciente. A gente não fala muito inconsciente, porque essa separação do consciente e consciente, e no meio tem uma barreira. Isso é um fator crítico. E esse fator crítico vai sendo formado durante a vida. Então qual que é o problema da infância, do zero aos seis anos? Não tem fator crítico. Então qualquer porcaria que você falar, tá sendo absorvido. Crenças limitantes, pra manter baixa autoestima, pra achar que é um... Aí chega pra uma criança de três, quatro anos e fala assim, nossa, mas que idiota, não faz nada direito, hein? Já era. Eu tratei um moleque de 28 anos que veio no nosso curso, o cara não começava nada, tinha medo de fazer qualquer coisa, de começar qualquer projeto, não sei o quê. Fui tratar com quatro anos de idade, o pai gritando, dando bronca nele, ele não sabia porque tava tomando bronca. Ele falou assim, nossa moleque, você é burro, faz nada direito, e ele não sabia porque tava tomando bronca. E aquele terror psicológico, aquela emoção negativa, chorando, 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 agachado atrás da porta. E aí você instalou com quatro anos a porcaria de uma programação, e você quer que seja um adulto competente? Sendo que na programação raiz dele, quando não tinha fator crítico, filtro nenhum, pegou uma figura de autoridade que ele confia o pai, ouviu aquela frase, aquela emoção negativa, pum. Aí gerou um aprendizado cérebro, eu sou incompetente, eu não consigo fazer nada direito, e aquilo vai sendo alimentado, com pai e mãe, bullying na escola, eu não conseguia fazer uma coisa, e eu falo assim, ah, ele reforça aquela crença anterior, tipo assim, ah, eu não consegui porque realmente, o subconsciente, ah, eu tava certo, eu sou burro, incompetente, eu não sei fazer nada direito. Aí vai avançando na vida, fobia social, baixa autoestima, retraído, introversão, aí vai formando a personalidade dele, características dele, aí chega na vida adulta, vira um adulto frustrado, incompetente, que tem medo de fazer as coisas, porque na cabeça dele, não é consciente, que ele pensa assim, não, eu sou burro, gente, eu sou burro mesmo. Não, o subconsciente, ele sabe, de consciente, ele quer fazer as coisas, quer fazer projeto, quer conversar com as pessoas, quer se desenvolver, mas o subconsciente fala assim, não, eu aprendi, o programa que roda aqui dentro é que você é burro. E aí ele só reforça aquela programação, porque é muito mais fácil você pegar e reforçar uma programação que já tem dentro de você, do que colocar uma nova, entendeu? Porque aí vai reforçando, porque já virou uma bola de neve. Imagina que você tá com uma programação há 15, 20 anos rodando, um monte de arquivo, um monte dentro da cabeça, experiência, aprendizado, conexões neurais, rejeição pega muito, principalmente, ó, abandono, rejeição, qualquer coisa, mano, todos os problemas são causados basicamente por pendência emocional, e tudo isso aqui, mano, se resolve com uma única coisa, é bíblica. A gente usa a técnica do perdão, a cadeira do perdão. Sim. Essa é a última fase da terapia, ressignifica, cria novas aprendizadas do cérebro, novas leituras, que eu dou uma nova percepção, a pessoa lê. Por que que uma pessoa tem, por exemplo, fobia de sangue, fobia de avião, e outra não? E a pessoa vai pegar avião normal, tira sangue, tira 10 tons de sangue. Ela foi condicionada àquilo. O cérebro aprendeu que é um perigo, só que é um medo irracional. Então você tem medo de uma coisa que você nem teve contato. Então, esse é o ponto, porque foi instalado, foi ensinado, instalado, seja estímulo, seja vídeo, seja isso, porque viu, porque falou, porque aquilo assustou e tal, que ela gravou e subconsciente fala assim, cara, isso é perigoso, eu preciso me proteger. Só que aí pode ser um medo que mantém a gente vivo, ou pode virar uma fobia que é um medo irracional das coisas. A pessoa, porque o que acontece? Você fala assim, pensa numa coisa, mano, a pessoa desmaia. A pessoa tem fobia. A gente tem medo de palhaço, né? Tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que tem medo de buracos, tripofobia, tem gente que tem medo de... Mano, tem cada fobia bizarra, só que nunca teve contato. Aí, logicamente, racionalmente, tipo assim, ah, eu tenho fobia de barato. Mano, a barata é... Pisa! Tipo, sabe? Não é que eu sonhei, então, não tem veneno. Não, mas é minúscula. É. É só pisar. Mano, aí a pessoa desmaia. Passa mal. Perde o ar. Sobe no sofá, grita. Chama por socorro. Logicamente, racionalmente, não. Mas não dá pra diminuir essa fobia, porque o cérebro dela aprendeu daquele jeito. Sim. Isso aqui dá pra fazer. Se torna incontrolável. É, ela aprendeu daquele jeito. Tem uma conexão neural. Eu, na terapia, eu ressignifico, eu dou um novo caminho de conexão. Eu dou uma nova percepção pra pessoa e aquilo não afeta mais. Fobia de avião. O cara não viajava 10 anos. A família inteira viajou, o mundo inteiro. Ele nunca viajou com a família. 10 anos sem pegar um avião. Fiz terapia, uma sessão, foi pra Europa depois de 3 meses. É bizarro. É muito louco. As pessoas sofrem por coisas criadas na própria cabeça. Mas não é que elas criaram. Elas foram condicionadas àquilo. A acreditarem naquilo. A acharem que é aquilo. A personalidade foi desenvolvida de acordo com as experiências, com tudo. A autoestima, a autoconfiança, a otimismo, positividade, vitimismo. Tudo. Você é condicionado a esses problemas. É bizarro. Porque é uma sofrência que, tipo, todo mundo tá pegando avião todo dia e a pessoa não viaja com a família. Nunca viajou porque ela tem pânico, fobia e desmaia na frente. Tipo, só de pensar em pegar avião. Porque o subconceito, ele não diferencia. A mente, ela não diferencia real do imaginário. Eles já fizeram um mapeamento aqui que, tipo, se você vê um leão na sua frente ou se você imaginar que tem um leão na sua frente, ativa as mesmas regiões. E aí, esse é um perigo também. Porque o subconceito, ele não sabe diferenciar o que é um perigo de verdade e o que é um perigo imaginário. Só que é um perigo criado na imaginação, aí ele tem que gerar mecanismo de defesa. Aí ele gera um mecanismo de defesa. Só que não era um perigo de verdade. Então, você vai formando crenças. Mano, depois que eu entendi essa parte, quando eu fui estudar hipnose, um exemplo de caso me chocou. Tipo, eu falei, caraca, mano. É simples assim. Por exemplo, ninguém nunca vai olhar pra isso. Obesidade é um grande problema hoje. Todo mundo quer emagrecer. O mercado de emagrecimento é bilionário. Todo mundo quer emagrecer, aliás. É verdade, né? Mas todo mundo quer emagrecer. Aí todo mundo quer, tipo, sabe o que tem que fazer. Não precisa ninguém falar. Comer é melhor, mas fazer atividade física. É isso. Não precisa de médico pra falar. Não tô falando que não precisa. Mas tô falando assim, todo mundo sabe. Sabe o que tá fazendo errado, o que precisa fazer. Só que não faz. Esse é o grande problema. Por que muitos médicos se frustram? Por que as pessoas se frustram? Por que as pessoas desistem? Falta conhecimento só e técnica pra isso. Por quê? Porque não é o aspecto técnico que vai fazer a pessoa. É comportamental e emocional. Aí teve uma mulher que tinha compulsão alimentar. Tava com obesidade. Com uns 30 anos de idade. Fui lá tratar. Falou, tem que ter de tudo. Tem que ter isso. Tem que ter remédio. Não dá, não sei o que. Aí foi fazer terapia com hipnose. Aí o que detectou? Problema com o padrasto. Tinha sido abusada pelo padrasto. Contou pra mãe e não acreditou. Teve problema com meninos na época da escola. Continuou magra. Aí tem uns 20 e poucos anos. Casou, teve problema com o ex-marido. Aí o que o subconsciente vinculou? Aí eu falei, né? Do copo. Ele encheu um pouquinho do aprendizado. Falei, opa, peraí. Tive problema com o padrasto. Eu tive problema com os meninos da escola. Opa, peraí. A pessoa que eu mais confiava eu tive problema aqui. Mas o que o subconsciente interpretou? Homens são perigosos. Homens são perigosos. Olha isso. Só tem emoção e energia negativa. Emoção negativa. Aprendizado negativo. Experiências negativas. Aí transbordou o copo. Aí o que ele fala? Homens são perigosos. Preciso proteger essa mulher. Preciso me proteger. Como é que eu faço? Não vai comprar uma arma. Não vai aprender com Gifu. Não vai. Cara, os homens, eles se atraem pela aparência. Pela minha aparência. Tipo assim, se eu mudar minha aparência eu vou afastar e vou ficar seguro. Aí gerou emoção negativa. Ansiedade. Compulsão alimentar. Obesidade. Afastou homens que ele considerou generalizou esse problema. Tipo, todo homem é perigoso. Gerou um problema. E gerou uma proteção. A obesidade. Aí quando afastou ele falou assim. Missão cumprida. Ou seja, tem comportamentos, coisas, crença limitante, comportamentos, compulsão por gasto. Tudo aquilo é condicionado. Entende? E aí você consegue ressignificar esses casos e falar assim. Olha, corpo, subconsciente. Não precisa rodar esse programa. Não precisa caminhar para a morte. Não precisa ter esse tipo de defesa. Não precisa ter essa alergia, essa doença. Tudo. Você tem que condicionar e reprogramar. Enquanto você não reprogramar o programa que roda e rege as coisas, na programação fonte, no código fonte, vai continuar. E se você consegue substituir um comportamento por outro, o que acontece? Ah, eu consegui parar de roer a unha. Aí, sei lá, e começa a arrancar cabelo. Aí, para aí de arrancar cabelo. Aí, começa a fumar. Parou de fumar, compulsão alimentar. 10 quilos a mais. Não pode trocar o sintoma. Por quê? Porque a programação raiz da causa estava dentro. Então, você tem que ressignificar e reprogramar as coisas, identificar e desfazer as pendências. Entende? Então, é muito doido. Não lembro que a gente entrou nesse ponto. Mais recente. Até fazendo uma analogia, me corrija se eu estiver errado. A Bíblia, eu acho um livro extremamente sábio, né? E as palavras de Jesus, elas ecoam até os dias de hoje e transformam vidas. Então, Jesus sempre nos ensinou, diante de tantos milagres que Jesus fez, fez a água virar vinho. Se você pensar, quimicamente falando, é uma loucura isso. Pegar H2O e virar uma molécula de vinho. Você tem que fazer uma fissão, uma fusão nuclear. Muita energia. Curou enfermo, ressuscitou morto. O povo não perguntou para Jesus, como é que a gente faz para curar alguém? Como é que a gente transforma a água em vinho? Perguntou, não nos ensina a orar. Porque perceberam que na oração, ele tinha poder. Que aquela oratória, orar é falar, né? Oração é você falar e colocar em ação o que você fala, não é simplesmente falar e não praticar o que você vive, o que você fala. Então, eles perceberam, o povo percebeu que a oração de Jesus tinha poder. Era oração. Tudo era derivado daquilo. Então, quando você tem essa conexão com Deus, essa oração, esse relacionamento, isso gera a fé, que é a confiança. Aí você deposita em Deus a fé, porque eu conheço a Deus, porque eu me relaciono com Deus. E essa fé traz esperança para a sua vida. É isso que traz a nossa motivação de vida. É você esperar que amanhã vai ser um dia melhor que hoje. Hoje está ruim, amanhã pode ser melhor. E se for pior, eu vou ter força também. Porque Deus não isenta a gente de atravessar deserto, mas ele te dá força para não atravessar. Ainda que você atravesse o vale da sombra e da morte, ele vai estar com você. Então, Jesus passou por muitas situações, mas ele ensinou os discípulos dele também a suportarem aquilo. Ele deixou na vida, teremos aflições. Quer dizer, uma coisa não vai de bom para melhor, como vendem muitas vezes nas ideias. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. Exatamente. Mas o negócio ali ele falou, é legal, porque, cara, é muito louco, porque o mecanismo está, a hipnose está presente, é que a hipnose deram esse nome para um mecanismo que foi criado, já existe na cabeça, no universo, não sei o que, e deram o nome de hipnose. Então, eles associaram a hipnose alguma coisa negativa por causa dos filmes, séries, outras coisas, mas, cara, é muito presente na Bíblia. O que a gente usa na hipnose? Palavras. Palavras. Palavras tem poder de vida, tem poder de morte, a palavra influencia e atravessa essa parte do subconsciente, ele vai programando as pessoas. Então, as pessoas também precisam buscar conhecimento, outras coisas, mas Jesus vira e mexe assim, a pessoa, lembra do efeito placebo da hipnose? Sim. A pessoa, ela acredita que aquilo vai funcionar porque alguém falou para ela, só que ela aceitou aquilo a nível subconsciente. Sim. E Jesus falava o quê? Tipo, a pessoa topou as vestes dele, tua fé te curou. Tua fé te curou. Ô, Lenny, o que o pessoal está falando aí no chat? Manda uma pergunta para a gente enquanto eu vou fazer um xixizinho. Eu vou só ler um comentário aqui que fizeram, que falaram que reuniram o Liam Neal e o Jack Chan. Sabia. Sabia. Tem uma pergunta para o Pyong aqui, o Rodrigo, ele está pedindo para você falar o que você acha da promiscuidade, da atualidade e o aumento do vício em pornografia. Cara, nossa. ele só quer que fale sobre isso. É, na verdade, tá. Então, vamos falar, pergunta a gente pega de surpresa, mas é uma, distorcer é uma deturpação geral de todos os valores e princípios. Está tudo errado, está tudo mudando. O normal vira normal e a normal vira normal. Tipo, cara, está uma bagunça esse mundo, espiritualmente falando, culturalmente falando e é aquilo, eles atacam pela instalação de ideias, né, o marxismo cultural e tal. Mas é, e pornografia é um vício que, o único vício que eu tive foi pornografia na adolescência. E tipo, faz anos que eu consegui cortar, só que foi um desafio. Mesmo tendo mecanismos mentais, ferramentas, cara, pornografia é um negócio que vai fritar teu cérebro, além de dar abertura espiritual para um monte de porcaria, deturpar toda, toda a percepção sobre sexo, sobre tudo isso. Cara, é tudo para ferrar. Eu acho que para mim já o mundo está caminhando para o fim, está caminhando para o fim. O relacionamento real, atrapalha o relacionamento. Você cria uma expectativa irreal daquilo, né? Exatamente. E é triste, né? Porque você pegar o santuário do Espírito Santo, o corpo, e começar a expor dessa forma, tipo, primeiro que já está cagando, tipo assim, dos dois lados que eu falei. Primeiro é essa promiscuidade, você já está fazendo esse lado, só que do outro lado ninguém cuida também, está com a saúde cagada, não dorme, não cuidar da saúde mental, está tudo ferrado, assim, no geral. Então, cuidar do corpo, do santuário do Espírito Santo, tipo, e manter os princípios e valores bíblicos, ensinados. É, por isso que Jesus fala, família, base da sociedade, Família, na verdade, é uma instituição que existe. O que é um país? É um conjunto de famílias. Tipo assim, o que são pessoas? É um conjunto de famílias. Aquele seu colega de trabalho tem família, o seu chefe tem família. Claro, é a instituição mais sólida e mais antiga. Não tem família, o Batman não tem família. Mas tudo isso é implementado por sementes, por sementes de tipo assim. Aí hoje virou uma várzea, hoje virou várzea total. Então, é inversão de valores e atacando o que Deus criou e o que Jesus ensinou. Agora, você quer acreditar que você, na verdade, é o que você acredita e que está certo, aí eu expliquei um monte de coisa aqui. Aí a crença tua, aprendizado seu, sua percepção sobre o mundo, questionar um pouco, às vezes, é saudável, é importante. Você questionar as coisas que você pensa, acredita, foi condicionado. Só que faz bem para as pessoas acreditarem numa coisa, porque elas precisam. Porque qual é a necessidade? Mas tudo que te vicia, te escraviza. Então, mas qual é a necessidade básica do ser humano? Ela tem a necessidade de sentir importante, sentir aceita. Por isso que a rejeição gera tanto problema mental. Exatamente. Problema mental, digo, transtornos mentais. Entendi, entendi. Só que o ponto é, o ser humano, o Daniel Goleman, é o Daniel Goleman, aquele, como fazer amigos e influenciar pessoas, ele fala da vontade intrínseca do ser humano, se sentir importante. E não é, tipo, se sentir importante e famoso, às vezes para uma pessoa. Quero me sentir importante para o meu pai, para a minha esposa, para o meu amigo, para, tipo, o meu professor. Eu quero me sentir importante e aceito de alguma forma. E aí você vai criando mecanismos para gerar harmonia mental. Não, porque isso me faz feliz, é o que eu acredito, porque o importante é eu ser feliz, porque é o importante é o que eu acredito. Beleza, você pode seguir esse caminho, seja feliz. Agora, o ponto é, questão de, quando a gente fala de princípios cristãos, bíblicos, quem tem uma fé em Deus, Jesus e tal, existem regras, tem a verdade. Não tem como você detupar a verdade e simplesmente falar, eu estou em busca da verdade. Agora você fala assim, não, vamos relativizar a verdade. Mas não tem, tipo, para mim não tem. Entende? Quando você começa a pesquisar e ver e tal, você fala assim, isso é assim, aquilo é assim, isso é certo, isso é errado. Quando você começa a relativizar isso, aí você está em outra busca. Então, tudo bem também. É bem isso. Quando você falou de rejeição, eu escutei muito na minha infância, mais parte de pai, meu pai bebia muito e tal, então eu era a ovelha negra da família. Eu escutei muito, você não vai dar certo, você não presta, a porta da rua é serventia da casa, N vezes, mandou embora de casa. Tomei dois já. Então, aquilo ali, claro, se não fosse a arte marcial, no caso, nesse momento histórico, a arte marcial me salvou. Porque eu já estava indo para um caminho assim, de droga, de gangue e tal, marginalizado. E aí a arte marcial me salvou, me resgatou, me trouxe princípios, valores. O meu mestre foi meu pai, então ele me ensinou valor como honra, palavra, disciplina, e isso começou a ajudar e mudar o meu caráter, é algo que eu trago até hoje. Então, se você não tem disciplina, não tem perseverança, você não consegue nada. Hoje as pessoas vêm da ideia que você vai ter vitória sem luta, vai ter unção sem santificação, vai ter poder sem conhecimento, é utopia. Hoje as igrejas lotam porque as pessoas querem a prosperidade, a cura, o milagre, mas não querem fazer esforço nenhum para aquilo. Mas não buscam a Deus em primeiro lugar, Deus não é o primeiro, querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Senhor das bênçãos. Exato. Então essa inversão de valores está muito aculturada, entrou em nosso meio, isso é uma contaminação que veio desde a década de 80, quando você vê a seita satânica lá, era uma das ideias, vamos contaminar, contaminar o sistema religioso. E hoje entrou em nosso meio, doutrina humana e doutrina do demônio. Tem muitos valores hoje que são perseguidos dentro da igreja que não são valores mais divinos, são valores que Jesus estabeleceu, deformar. Lembra aquela divisão que eu falei, que toda hora divisam em grupos para entrar em conflito dentro da própria, da igreja, dos próprios cristãos, tipo assim, porque eu sou de denominação tal, que eu sou batista, sou príncipe de eleição do Pentecostal, porque eu sou católico, cara, é que, pelo menos, na minha experiência, pelo menos, desde a infância até agora, dos altos e baixos, dos estudos e tudo, quando você fala que é cristão, para mim, você está falando, você não está falando da sua religião em si, mas você está falando da sua fé de que é cristocêntrica. O Cristo como o único Senhor e Salvador morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar e vai acabar com essa bagaça. Tipo, é isso. Aí, tipo, a galera fica preso nessas doutrinas, a regra, porque isso é certo, porque isso é errado, porque isso é aquilo. Você precisa buscar. É um amor, tem esse esfriado. É um amor se esfriado. Só que a lei está, Jesus está acima da lei completamente, sabe? Ele quebrou os paradigmas. É, quebrou os paradigmas. Também não é por causa disso que você, que não existem, que não existem regras, leis para serem seguidas, entre outras coisas. A ação, reação, causa e fim para tudo, né? Mas é, amar o próximo como a ti mesmo. O maior mandamento de Deus é amar a Deus acima de tudo e o segundo é o maior. Ele fala, o maior, aí fala assim, o segundo maior. E, tipo, a galera está preocupada com o versículo perdido, com uma coisa, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque não sei o que. Eu falo, gente, caralho, eu já vou deixar com vocês, pode ser? O que é? É um presente meu para vocês. Uau, o que é isso? Isso aqui eu tomo 20 gotas por dia. 20 gotas por dia? Para o cérebro, foco, atenção, memória, 100% natural, não vicia. Efeito placebo ou não? Placebo, meu filho, é baseado em coisas da Coreia. E aí a gente pegou os ingredientes, fez o que? Toma 20 gotas por dia, você vai ver sua performance. E para de que, mas aqui eu estou tomando remédios, esse negócio para potencializar focos caramba, qualquer hora do dia, mas 20 gotas por dia, se chama Neuro Gota. Legal. É. Eu participei da formulação de tudo, porque a gente trabalha com mente, cérebro, a gente precisa, né, neurociência, a gente precisa participar. Aí está escrito aqui em coreano, foco. Ah, tá. É a Neuro Gota. Eu ia falar isso, que eu li aqui foco, mas... Não, não é ler. Não, obrigado. Você leu o foco? Estou zoando. Fala, Lenise. Mas isso aqui é para foco, memória, concentração, atenção. Isso aqui é totalmente natural. Tem... Por causa de um ingrediente, ele é só... Pinga umas gotinhas para você ver. Nossa, é um cheiro de baunilha, não é? Não, pinga umas gotas. Mas lembra que é 20 gotas por dia. Isso aqui é para, mano, potencializar o cérebro, atenção. Não, de baixo e tal. É o único que tem, é o único que tem, esse aqui é um suplemento nutritivo para o cérebro e tudo, que é em gotas. Entendi. E ele absorve mais rápido. Legal. O efeito é diário e a longo prazo é melhor ainda. Para quem quiser... Boa. É fácil de querer? Eu estou... Fácil, neurogota.com.br. Fechou. Eu estou participando ativamente desse projeto aqui. Hoje a psiquiatria está mudando os seus vetores. Isso aqui é totalmente natural. Está saindo dos farmacos, indo para muita coisa natural. Ah, mas tem que ser natural, cara. Não pode desequilibrar o sistema, não pode... um litro desse aqui. Gente do céu. Não, mas você vai ver, até você me fala, 20 gotas por dia, você vai ver, de dificuldade para dormir. Nossa, o de dormir a gente está desenvolvendo. Sabe o que a auto-hipnose para dormir do meu canal é o mais disso do mundo? É mesmo? Mano, a galera, tipo, cada três brasileiros, dois tem problema com sono e um tem insônia. Por isso que a gente está desenvolvendo outro para... É, muita gente. Cara, mas é muito bizarro. Eu nunca te vi, agora estou tendo, cara. Nunca te vi. Mas assim, de três, dois tem problema com sono. A gente está falando de 66% da população brasileira. Eu sei o nome do meu problema para dormir. Aqui. Paquito. Não é, Lene? Exatamente. É o meu também. Você, né? Mas não é aquela coisa de descer escada. Não, 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 não. Tem um processo que eu faço, não é áudio de meditação para dormir. Eu faço um processo de auto-hipnose no início para você acessar a camada certa e eu jogar sugestões. Acho que eu tenho 10 milhões de views. Aí a galera para na rua e fala assim, ah, eu durmo com você todo dia. Olha. Aí eu lembro. Ah, aí eu lancei uma outra versão com uma qualidade de áudio melhor e tal. Eu nem boto propaganda no meio também para não acordar. Imagina a pessoa pegando sono. Nossa, no meio uma propaganda. E aí, em promoção, eu desconto. Não, aí eu tirei todas as propagandas justamente só para ajudar o povo a dormir. Legal isso. Auto-hipnose para dormir. Tem dois, né? Um antigo que está com 10 milhões, o novo já está com 2 milhões e meio. O áudio está bem melhor. A qualidade. Eu não sabia que o áudio estava ruim no outro e já tinha batido 10 milhões. Aí eu fui ouvir, aí eu falei, ah, gente, tadinho do povo, sério. Aí eu peguei e fiz um novo áudio explicando de novo. É mais recente. Mas eu estou criando um negócio também natural porque, cara, eu sou naturalzão para ajudar a pessoa a dormir bem também. Mas o Neurgota, esse aqui, cara, a gente preparou durante muito tempo para performance cerebral, foco, condição, porque muita gente toma esses... O VV, né? É, sim. Toma o VV. Estimulante, né? Estimulante. Olha, vem, vãs, caramba. Aí fala que tem TH. Mano, isso aqui. Tá bom? Você acha que tem TDAH? Isso, foco, precisar de atenção. Isso aqui, 20 gotas por dia vai ajudar você a performar loucamente. O manual de psiquiatria mudou. Quando começou o manual de psiquiatria tem as 50 páginas. Hoje tem quase mil. Quer dizer, aumentou o leque de doenças psiquiátricas. Cara, é muito louco. Mas isso é um perigo hoje, tá? Tipo, porque já mostraram, fizeram uma pesquisa e mostraram aqui 40... Porque uma coisa comum hoje é tudo que tem TDAH. TDAH. É. 40% dos diagnósticos feitos por profissionais é errado. É mesmo? Já mostraram. E a maioria das pessoas hoje se autodiagnostica. É, sim. A pessoa lê ali um sintoma. É, exato. Eu tenho TDAH. Vai no Google. Eu tenho TDAH, tenho certeza. Tipo, cara, respira. E outra coisa, olha que louco, né? Se você, qual que é o perigo? Se você rotular uma criança nessa fase que o fator crítico tá baixo e meter uma etiqueta, mano, nunca, nunca diagnostique. Você cumpriu um carimbo. Cara, já cumpriu um carimbo que tudo na vida dela ela fala assim, eu sou diferente. Eu não consegui fazer isso porque eu tenho isso. Eu sou isso. Eu tenho isso. Então tá tudo bem eu não consegui por causa disso. Sempre vai ser uma desculpa. Até na vida adulta, sempre. Por quê? Porque muitas vezes nem é. Nem é. E outra coisa, se tivesse me... Se eu tivesse dinheiro pra ir no médico pra me diagnosticar, eles tinham falado. Não, esse menino é imperativo. Esse menino tem TDAH, deve ter atenção os caramba. Eu era, sempre fui agitado, muita energia, 330 volts. Tipo, dormi uma hora por dia, às vezes dormi uma hora já tô carregado pra outra pra ficar 48 horas e fazer coisa e produzir tudo. Deu gota. Não, mas o ponto é, não é, às vezes você tá olhando, pode ser, até que seja, só que o que eu fiz? Eu não sabia, então se eu não sei, eu não tenho. E eu usei toda a minha energia e foco pra desenvolver as habilidades, dançar break, pra fazer mágica, pra ir pra TV, pra produzir conteúdo, pra realizar objetivos, sonhos. Tipo, eu só cheguei onde eu cheguei por causa dessa, desse mecanismo que tinha de botar pra frente energia, por causa da positividade, eu herdei da minha avó, é verdade, herdei da minha avó, agora eu lembrei de onde veio a programação. Você não acreditar no impossível, né? Cara, e outra coisa, sabe uma coisa que me inspirou muito? Cara, metade da minha mentalidade foi moldada por causa de um desenho. Qual desenho? Não é desenho, é um anime. Ah, tá anime. One Piece. Esse eu não conheço. tô assistindo agora. mas você nunca assistiu a obra original? Nunca. Cara, One Piece, é uma das obras... Tem mil episódios? Não, é, tem mil episódios, mas cara, eu comecei com 15 anos de idade. Sério mesmo? Faz 15 anos que eu acompanho One Piece. É absurdo. Mano, é a obra mais, é o quadrinho mais vendido do planeta. Ele bateu o próprio recorde. Sabe, caráter, valores, princípios, mentalidade, mentalidade pro sucesso, desafios da vida. Cara, é profundo, storytelling, cara, é absurdo, é absurdo. A obra mais valiosa do Japão vendeu muito mais do que Batman e Superman que existia há mais tempo. Ele tá sendo publicado há 27 anos. Eles venderam mais de meio bilhão de volumes. Fora o que é consumido em hospitais, animais, animais, isso aqui. Cara, sucesso absoluto. Há 27 anos sendo publicado, One Piece pra mim foi um grande divisor de águas, o personagem principal. Tipo, tudo que eu aprendi, desenvolvi de mentalidade, de como ele age e tal. Muito da minha personalidade é parecida com o Nuff. É mesmo? Muito, muito, muito. Não sei se eu acabei sendo formado assim, ou moldei, acabei acompanhando a evolução dele, né, durante 15 anos eu tô acompanhando, a obra. Tipo, desde os 14 anos eu acompanho. Então são 16 anos. Caramba. É, então, cara, é muito doido. Não, o live action ele conseguiu manter a essência e é a primeira vez que elogiam, né, tipo, a galera falou que foi a primeira vez na história da humanidade de uma adaptação de anime virar um live action e ficar bom e ser gostado e já vai renovar pra segunda temporada e tal, mas não sei até onde eles vão parar. Eles vão parar. Imagina que se ano que vem eles vão lançar a segunda, eles querem fazer 12, nunca vai chegar na história original. e eles tiveram que adaptar muito o roteiro. Eles adaptaram muito o roteiro porque eles encaixaram em oito episódios de uma hora. Eles encaixaram oito episódios de uma hora. Eles conseguiram fazer oitenta, noventa capítulos ou setenta. Pegaram uma temporada e este blue, pum, conseguiu em oito episódios de uma hora fazer e ficou legal. Ficou bom? Ficou bom, cara. Ficou bom. Eu fiquei, eu fiquei preocupado por causa de outros históricos aí que a gente tem de adaptação de anime. mas ficou muito. Teve Death Note, é que Death Note japonês ficou legal. Três filmes. Agora o americano. Nossa. Nossa, você já viu o original, né? Death Note. Cara, foi uma tristeza. Já assistiu o Mostra? Não, não vi nenhum. Cara, foi uma tristeza. Death Note é uma referência que todo escritor, o original. Ah tá, meu amor. Não é bom, cara, você fica, só mais um, só mais um. Mano, Death Note, velho, é uma obra que todo mundo deveria ter como referência. quem trabalha com parte criativa de escrever, criar. Mano, aquilo é uma trama. Mano, se fizesse um live action daquele legal, é que fizeram três filmes, mas se transformasse em um live action, ali é mais fácil. Uma série com a mesma quantidade de episódios. Cara, Death Note é muito absurdo. É que você, quando você vê, ou assiste, assistir é melhor. Não, você consegue sentir a tempo, mano, é muito bom. Mas One Piece, não existe obra que se compare a One Piece. É mesmo? Isso porque eu acompanhei. Eu vi... Attack on Titan. Attack on Titan, vi Naruto, vi Hunter vs Hunter, vi Dragon Ball, vi Pokémon. Eu vi... É, Naruto Pokémon é familiar pra mim, mas eu nunca... Não, é porque passou na TV aqui. Só que eu vi Love Hina, Marro Sensei Negima, vi Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist, Full Metal Panic, Full Metal... Mano, eu consumi muito da cultura japonesa e do anime. Eu ia nos eventos de anime. Eu desenvolvi um pouco dessa extroversão e tudo por causa dos eventos de anime. Que só tinha gente doida. Aí eu... Aí eu comecei a desenvolver. Cara, isso foi muito bom pra contribuir com a minha carreira artística. Fora toda a mentalidade. Cara, mano... Desconstruir o impossível. Eu quero fazer um mapa... Pra mim foi Speed Racer que construiu... Speed Racer, não é? Eu quero... Ele construiu minha vida. Mano, Ruf, One Piece. Corredor X era o irmão dele, exatamente. Incrível. Mano, é imbatível. Pergunta pro Mastral, o pessoal tá falando que o Mastral tá falando pouco aí. Ó, tem uma pergunta aqui do José Roberto, ele pediu pro Mastral, o que você pode falar, por favor, da segunda vinda de Jesus Cristo baseado na carta aos Tessalonicenses? É bastante complexo você sumariar, né? Um conteúdo tão extenso em poucas palavras, mas assim, condensando a coisa, a Bíblia sempre fala pra você observar sinais, né? Então, tem sinais dos céus, tem sinais geopolíticos, tem uma série de fatores ali. Se eu me ater a um exemplo só, um exemplo único, né? Pra pinçar um só. Mateus capítulo 24, Jesus, ele fala uma série de coisas que vão emoldurar ao final dos tempos, e ele diz que, olha, quando acontecer isso, eu estou às portas. Eu não cheguei, mas eu tô chegando. Estou às portas. Dentre essas coisas, ele faz uma alusão à figueira, né? Quando os ramos estiverem tenhos, eis que é chegado o verão e eu estou às portas. A figueira é uma alusão à Israel, né? Então, uma vez não dê pra explicar em todos os detalhes aqui, mas é uma alusão direta à Israel. Então, e ele, Jesus, deixa o marcador temporal ali, ele não é o marcador de tempo. Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Se o terremoto, maremoto, tudo, isso sempre aconteceu. Só que da criação do Estado de Israel, 14 de maio de 48 pra cá, aumentou exponencialmente, né? As explosões, climáticas, tsunami, maremoto, terremoto, escambau, né? Então, muita coisa mudou. O amor tem que se esfriar, tudo que ele falou. Aí, termina esses 70 anos, né? 70 anos vai estar em Salmo 9010, né? É uma geração bíblica, 70 anos. Então, não vai passar essa geração sem que as coisas aconteçam. O Estado de Israel é criado em 14 de maio de 48, mais 70 anos, 14 de maio de 2018. Um pouquinho antes de 2018, nós tivemos um fenômeno raríssimo, né? Acho que foi 2015, 16 ou 14, 15? Acho que 14, 15, a tetra de lua e sangue. É muito raro acontecer isso. se isso coincidiram certinho com as festas judaicas, com as principais festas judaicas. Cada lua de sangue na festa judaica. Então, a gente vê lua de sangue marcadores de tempo também, sinais astrológicos, Israel foi fundado, lua de sangue, guerra dos seis dias, lua de sangue, uma série de fatores. Aí, que acontece em 2018, 45º presidente norte-americano, número 9 para o satanismo, é muito importante, porque Lúcifer recebeu nove pedras de Deus, né? Lúcifer, na verdade, é um título, né? Lúcifer, na verdade, surgiu bem depois, na verdade, o termo Lúcifer. É, depois, né? Mas aí vai entrar no... Vai entrar na... É, depois. Até no início, antes da inquisição, a ideia que se tinha do diabo era simplesmente um anjo caído. Era figura, o desenho dele era um anjo. Não tinha chifre, calda, isso aí veio depois, né? Na época da Idade Média, de Inquisição e tudo mais. E é só uma terminologia, né? Segundo algumas linhas judaicas, o nome dele seria Samael. Né? Então, aí o resto é título, né? É, diabo, o que ele traz visão. É, são títulos, né? Enfim. Aí, Jesus pontuou, não vai passar essa geração. A geração, ela terminou em 14 de maio de 2018. Com a 25º presidente, é o Donald Trump, que vai voltar, provavelmente. Volta na próxima eleição, no meu entender. Ele volta e volta com muito mais força. Ele deu uma saída estratégica. a francesa, né? Para o Putin poder fazer o que ele tinha que ser feito. Aí ele volta, né? Promove uma sensação de paz, né? Que é o que a Bíblia coloca. Enfim. 2018, é o que aconteceu de grande importância, de marcador temporal. Né? Além de dar os 70 anos, o Trump trouxe a Embaixada Americana para Jerusalém. Isso é um sinal no mundo espiritual muito grande, que mostra que Jesus está às portas. Então, ele está perto. Não quer dizer que vai chegar amanhã, não posso datar uma... Dizer, ah, vai ser tal dia, tal hora, né? Mas está perto. Então, eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus se fosse hoje, se fosse amanhã. Eu me acertar com Deus hoje. Fazer o bem hoje, não deixar o bem que eu posso fazer hoje é para amanhã. Você procrastinar fazer o bem, né? Essa é a nossa missão. É o grande segredo da vida, é você transformar alguém, é transformar uma vida. Sabe? Fazer alguém sorrir, fazer alguém ter esperança. você consolar os que choram, dar norte aos perdidos. É o que a Bíblia fala. Acho que essa é a nossa grande missão e a gente se perdeu muito disso. Hoje a gente se ocupa mais em amaldiçoar o irmão, em achar defeito no outro, em olhar o cisco no olho do irmão e não olhar a trave no nosso, né? Então, é a inversão desses valores. Realmente, é você praticar o amor. Exerciar e praticar o amor. Porque, às vezes, uma palavra, como ele falou, muda uma vida, muda uma história. É verdade. Muda uma história. Você fala, cara, você vai conseguir, vai dar certo. O que passa? Tudo na vida passa. As coisas boas, eu sei, passam. Então, aproveite o máximo. As coisas ruins, também vão passar. Então, espera em Deus. Descansa no Senhor. Basta cada dia o seu mal. Isso é o que Jesus quis dizer como a paz que transcende o entendimento. A nossa paz está muito ligada aos fatores temporais, momentâneos. Eu tenho paz, porque a minha conta está paga. Eu tenho paz, porque eu tenho saúde. E isso não traz paz. Isso não traz. E nem sempre Deus cura também. As pessoas acham, ah, Deus não me curou, então Deus não me ama, né? Eu tenho pecado, eu tenho legalidade. O que vendem para você? Eliseu, porção dobrada de Elias, morreu da doença que ele tinha. Provavelmente foi um câncer, segundo algumas linhas teológicas. Morreu. Paulo, o lenço de Paulo curava enfermo, mas ele não foi capaz de curar Timóteo, que ele considerava como um filho. Então, nem sempre Deus cura. Então, não é culpa sua. Existem coisas que nós sabemos e coisas que nós não sabemos. Uma Bíblia fala em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem aos senhores reveladas a nós. Então, em tudo dá graças. Eu acho que essa é a grande pegada. Você sabia agradecer pelo dia de hoje. Não reclamar pelo que você não tem, mas agradecer pelo que você tem. Se você olhar, você tem muita coisa. Você tem a saúde, você tem uma cama para deitar. Você tem duas pernas, dois braços, você enxerga, você cheira, você come, você... Tem muito mais a agradecer. Cara, você tem muito mais para agradecer. Só que esse é o negócio. Como ensina gratidão? Tem mecanismos mentais para gente que consegue ser grata. Tem gente que consegue ser vitimista. no meu caso, é tipo assim, cara, eu consigo muito. Olha, pode estar explodindo o planeta, o mundo. Cara, só de você acordar e ter mais um dia, já é um ponto inicial para mim no start, na minha cabeça, no meu mecanismo mental para poder desenvolver gratidão em qualquer situação. Porque, cara, 100 mil pessoas morreram. Todo dia, 100 mil pessoas morrem. Não acorda vivo, infarto, doença, assassinato, 100 mil pessoas. Você bota aí no site do contagem populacional, não sei o que, você vê, 100 mil pessoas todo dia não tem a oportunidade que você teve de acordar para reclamar. Exatamente. Então, o ponto é, cara, começar nisso. Aí você fala assim, cara, tem gente que vive tão feliz. Você vê aqueles palestrantes, o Marco Rossi? Cara, não tem duas pernas, o cara não tem dois braços. Ele depende de absolutamente 100% para fazer qualquer coisa. E o cara está sempre feliz, otimista, palestrando, fazendo negócio de grupo de samba, toca música, faz palestras, o cara não tem as duas pernas, os dois braços. Aí esquecem que tem gente, tipo assim, nunca viu nada, nasceu cego e nunca teve a chance de ver uma cor e você só está usando o teu olho para olhar as coisas, reclamar, criticar, falar que é feio, não sei o que. Sabe, tem gente que é surdo, muito, mas tem muitos motivos. Quando você acordar, você fala assim, putz, mais uma chance. Pode ser o desafio, o problema que for. Enquanto estiver vivo, tem solução. Mas isso também é uma crença minha, é uma mentalidade que foi instalada em mim. Não tem solução, exceto a morte. Exatamente. Tipo, cara, enquanto isso, você pode chegar e viver uma nova aventura, um novo dia, por mais seja estressante, problema, desafios, cara, você está vivo, tem gente que morreu ontem, não vai ter essa oportunidade que você está tendo hoje. Então, esse é um dos mecanismos mentais que desenvolve para você refletir, desenvolver a gratidão. Porque você não agradece, não adianta, obrigado pela casa, pela comida, não, peraí, você acordou. Vamos agradecer primeiro porque você está vivo, porque teve gente que não está. Vamos agradecer que você tem duas pernas, porque tem gente que quando acorda tem que pedir para alguém buscar na cama, você enxerga porque você acordou, está vendo o sol, meu Deus, nossa, que chuva de achar. Você está tendo o olho para ver que está chovendo um dia escuro, tem gente que não tem esse prazer, então, é pensar nisso. Aí muita gente chega com esse negócio, é porque a dor do outro, a minha dor não diminui a minha... Beleza, mas é que eu estou falando que esse é o mecanismo para eu nunca chegar e ser ingrato e reclamar da minha vida. Tipo, por mais que, sei lá, aconteceu um monte de problema na minha vida, isso aqui, eu fui seguir firme. Tipo, olhando o que? Tipo, tá, meu pai faleceu, mas tem meus irmãos, tipo, meus irmãos mais novos estão espelhando em mim, meus avós estão com 75 anos trabalhando 18 horas por dia, preciso continuar vivendo, saca? Então, sempre olhar para o lado positivo e se condicionar a sua cabeça, olhar para otimista, positivo, vai dar certo, isso, aquilo, mas é muito louco, porque a maioria das pessoas... Nada vai me separar do amor de Deus, né? E quando ele coloca em tudo da graça, a gente pega só o trechinho, né? Mas antes disso, ele fala, eu aprendi a passar necessidades e aprendi a viver em abundância. Aquele que me fortalece. E isso a gente muitas vezes esquece, a gente deixa passar batido, né? Deixa até agradecer pelo que tem e reclama pelo que não tem. Acho que esse é o grande mal da humanidade e às vezes se preocupar com a vida do outro, né? Em vez de olhar para si mesmo, olhar para dentro e... Puxa, se olhar no espelho de Deus, como é que eu estou hoje na fita com Deus? Não importa, eu sei que tem gente que não gosta de mim, Jesus não agradou todo mundo, eu sei que tem gente que me odeia, né? Como também não deve gostar dele. É que mais tem gente. Então tem hater, se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele seria expulso da igreja em nome de Jesus. Ele seria expulso, né? Porque a casa que era passado, o templo de adoração, virou um povo de ladrões. E muitas vezes é assim, claro, com raros e honrosas exceções, remanescente fiel e tudo mais, né? Mas aprender realmente a agradecer. Aí você vai ter essa paz que transcende o entendimento, que vai além da compreensão natural das pessoas. Aparentemente está não tudo errado, mas eu sei que Deus está no controle, né? E essa situação, ela vai mudar. Deus, ele muda. E muitas vezes eu passei por situações assim, humanamente olhando, impossível, não tem solução, de repente uma porta abre, eu nem tinha visto aquilo, aquilo acontece. Uma ideia, às vezes, qualquer coisa, até para escrever um livro. Isso é bizarro o que você falou, cara, porque quem de fato tem, mano, é muito louco, essa paz que excede todo o entendimento, cara, você vai para outro nível de vida. É, você não está mais preocupado com o que fala, com o que pensa em você, não importa o que Deus pense de mim, minha conexão com Deus e pronto. Cara, é muito doido, me dá um pouquinho de medo, assim, porque é muito, tipo assim, cara, pode estar explodindo o planeta, pode ter morrido alguém, explodiu o planeta. Mano, cara, o anticristo, mas sabe qual é a grande pegada? O apocalipse é uma... o dia da vingança ao nosso Deus, aí sim o bicho pega. Quer dizer, você não tem que ter medo do anticristo, né, mas principalmente da ira de Deus, da justiça de Deus, Deus é justo, que você semear, você vai colher. Então, isso é bíblico. Então, qualquer coisa que você vai fazer aqui, você vai prestar contas com Deus. Um dia, você vai olhar nos olhos de Jesus e ele vai perguntar o que você fez, com os talentos que eu te dei, com a habilidade que eu te dei, com os recursos que eu te dei, com a inteligência que eu te dei, o que você fez. Então, todo mundo vai ter esse confronto, mas é uma questão de tempo. Eu amo essa parábola dos talentos, cara, que é... ele repreende, tipo, o cara que guardou, escondeu, só assim, multiplicaram, aí, serve o bom, enfim, você tem que multiplicar, os dons, os talentos, o chamado que você tem, tipo, as coisas que você consegue produzir, fazer, sabe, ajudar outras pessoas, seja um serviço, um produto, uma solução, ou o que você puder contribuir para a humanidade, ele fala, multiplica, prospera, cresce, ajuda, ama as pessoas. Um abraço, cara, muda uma história, um abraço. Sabe o que você falou da frase? As pessoas perderam esse contato. Cara, uma frase pode mudar completamente. Sabe o que eu lembro até hoje? Quando eu tinha 10, 11 anos, teve uma professora na escola que falou, virou para mim e falou assim, você, Jaime, porque meu nome é Jaime, né? É. Jaime, você é uma pessoa que se me disser que vai para a lua, eu tenho certeza absoluta que você vai. De graça. E tipo, eu não entendi na hora, tipo, de graça. Por quê? Porque eu tinha 10, 11 anos, minha mãe já tinha ido embora, meu pai estava doente, sendo internado no hospital, e eu era só um menino comum, introvertido, na época. E tipo, virou e falou, aquilo me marcou muito. Só que eu estava na segunda infância, que ainda o fator crítico ainda está baixo. Então, eu não filtro essa resposta. Sim. Ele só entra na minha cabeça e a pessoa fala, vira e fala para você uma frase, tipo, se você falar que vai para a lua, você é uma pessoa que eu tenho certeza que vai para a lua. Aquilo coloca uma crença, e isso pode ter, porque eu não tenho certeza, mas pode ter contribuído muito de onde que eu saí, tipo, de dívida sem pai e mãe, trabalhando desde novo, para onde eu cheguei. Porque esse negócio de falar uma palavra de incentivo, porque as pessoas, mano, hoje é tipo assim, ah, mano, para de ser idiota, para de ser isso, para de ser aquilo, mano, não vai dar certo. Mano, cara, não tem gente incentivadora. Quando você acha uma pessoa que é incentivadora, que está com você, que está na mesma frequência, que quer construir, que quer sonhar, você tem que abraçar e agarrar essa pessoa e se afastar das outras, porque eu falei, maior influência no nível de felicidade e resultado de um ser humano são os relacionamentos. Se você ver que tem relacionamentos te puxando, isso você não percebe às vezes. que são esses relacionamentos que estão te puxando e arrastando para baixo, te segurando. As vezes são tóxicos, a gente não percebe. E aí você vai amadurecendo, percebendo, mas até você perceber isso aqui, para para conscientizar isso, é só ter uma autoconsciência e parar para pensar e refletir. Porque, cara, enquanto você estiver com gente, mais gente que te arrasta para baixo, você nunca, mas nunca vai sair do lugar. Mas nunca, 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 nunca. É o que o Paulo fala, né? Se alguém dizendo ser cristão, formal dizendo, isso, aquilo, da série de lista, né? Você nem sequer senta à mesa com ele. Quer dizer, se afasta dessa galera, anda a rodas, escanecedores, né? Então, se junta com gente do bem. É o bom e o mal. Só isso que tem o mundo. É o bom e o mal. E na arte marcial, me ajudou a entender que certas coisas que a gente denomina impossível, é possível. Se você pensar humanamente falando, você quebrar uma tábua de duas polegadas, com um soco a curta distância, parece impossível. Humanamente impossível. o meu osso vai quebrar, né? Mas você consegue, né? Através de técnicas e tal. É técnica, não é diabo, né? Demônio, nada disso. E aí você vê, puxa vida, eu consegui, né? E aquilo ali traz uma sensação de bem-estar, você puxa, é possível. Se isso é possível, eu posso quebrar qualquer barreira na minha vida através da fé, né? Hoje eu transporto isso pra fé. E não tem impossível pra fé. Se o mar não se abrir, você anda sobre as águas. Perfeito. Amém. Tem uma pergunta aqui do David. Ele pediu pra eu perguntar pro Mastral e ele citou uma data e ele pediu pra que ele comentasse sobre essa data, o que ele aprendeu na Irmandade. Ele fala assim, ó. Pergunte para o Mastral sobre o que pode acontecer no mundo após 23 de nove de 2023, segundo o que ele aprendeu dentro da Irmandade. É no meu aniversário. Não, mas não é 23, não. Peraí, ele errou a data. É o calendário secreto de 2023, é uma série de vídeos que eu tenho no meu canal e que eu falo, isso eu já gravei há uns três anos atrás, que eu falo de 2023, que tem uma data específica para os ocultistas, né? Um grupo de satanistas, uma camada, né? E que eles vão fazer um ritual no dia 31 de outubro. Ah tá, ufa. Neste ano, 31 de outubro deste ano. E eles vão abrir portais dimensionais, janelas dimensionais, pra mais entidades poderem entrar na nossa esfera dimensional e corroborar pra plataforma, pra pavimentar o governo do anticristo. Pra que haja uma aceitação melhor de um controle global e tudo mais. E a gente já vê fragmentos disso acontecendo, né? Ah, daqui a pouco tem chip no cérebro. Todo mundo, né? Inteligência artificial crescendo, né? Tem chip no cérebro. É, você tem... Ô, mas que bom que não é no meu aniversário. É dia 23 de nove, sábado agora. É, 31 de outubro. Tá doido. Vou aproveitar o máximo. Então, a gente começaria a abrir essas janelas. Ah, por isso que estão falando muito sobre aliens agora. É verdade. É, agora... Do nada, começou a fritar sobre aliens. México, Estados Unidos, russo. Ninguém falava sobre aliens, né? Cara, por quê? Pois é, olha que coisa interessante. Em 2023 começou a falar mais. E a NASA mesmo, o Pentágono, afirmou. Tem. Tem anaves que a gente não tem explicação. Eu acho, no meu entendimento, né? Eu não sei todas as coisas. Eu não sou o dono da verdade. A gente conhece em parte. Mas eu acho que é uma... A NASA, inclusive, saiu uma notícia que chamou teólogos para debater o fenômeno UFO. Quer dizer, por que não chamou ufólogos ou cientistas? Chamou teólogos. É como se fosse um preparo. Eu acredito no arrebatamento. Um preparo para que as pessoas assimilassem. Ah, o arrebatamento foi... Essa galera foi abduzida. Mas o meu entender, as naves que têm aparecido por aí são armas militares. Quando Tesla... Tem desenho de Tesla. Nikola Tesla fez desenho de discos voadores com propulsão. Na época ele não tinha tecnologia para isso. Hoje a gente já tem essa tecnologia. E quando ele, Tesla, morreu, a KGB foi a primeira a chegar e pegar uma série de documentos e anotação dele. E depois a CIA veio e pegou o resto. Então não sobrou nada. Então a gente tinha muita informação. Os nazistas conseguiram um protótipo de um discos voador. Eles fizeram... Ele levantou 30 metros do chão. Ah, é? Isso é fácil de achar pela internet. O Hitler também estava atrás dessa história. Então eu vejo hoje muito mais como equipamentos e armas militares do que um alienígena que vive no planeta. É mesmo? Será? Você acredita, né? Eu quero acreditar. Sou que nem um Mulder. É. Tem coisas que nós temos evidências empíricas. Os gigantes. A Bíblia fala sobre os gigantes. Tem fósseis, tudo. Tem documentos, isso. Agora, a nave alienígena é muito simplista, né? Sei lá, o cara vem lá do outro lado da galáxia pra fazer o que aqui com a gente, né? Fazer experimento em vaca e... É, sei lá. Fé absoluta aqui, né? Quando acontece aquela transformação. Tipo, não importa. Não importa, exato. Tipo assim, vou ser salvo. Tipo, Jesus vai voltar, vai acabar com tudo. E se tiver alien, se não tiver, não importa. Mas eu gosto de ficar vendo e estudando essas coisas. Mas, cara, tem comunidades e gente que relata experiências muito, muito iguais. Sim. É muito louco. É muito bizarro. Tem um documentário sobre isso. Um amigo meu também. Acho que é Contaços de Quarto Grau. Contaços de Quarto Grau. É um filme, né? É um filme, mas é um filme documentário que aconteceu no Canadá, numa cidade no Canadá. E fizeram hipnose com a galera. Pra relembrar? Pra relembrar o que aconteceu. E todo mundo teve a mesma visão, o mesmo comportamento, o mesmo padrão. O meu amigo próximo... Sabe esse cara que eu falei que é teólogo? Sim. Ele teve umas experiências, sabe? Não vou detalhar aqui e tal, mas falou que depois se eu procurar... Mano, relato, mas exatamente igual. De pessoas do mundo inteiro. Aí você falou assim... Opa, peraí. É um surto coletivo. Tem alguma coisa aí. Mas será que também não tem um arquétipo? Por trás, sei lá. Se imagina aqui, como é o alienígena? Ah, é baixinho, é cinza, olho grande e tal. Aí todo mundo vai ter a mesma visão. Pode ser coisa instalada no subconsciente. Só que assim... Um consciente coletivo. É, um consciente coletivo. Eu acredito também nessa questão desse consciente coletivo, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz regressão, acontece de forma espontânea a regressão de vidas passadas. Aham. A gente ensina quatro teorias. Eu, como cristão, eu não acredito em vidas passadas. Sim. Não tem vidas passadas. No meu caso. No meu entendimento... Eu também acredito que não. Também não acredito. Só que, olha só, isso eu tô falando de fatos, tá? Porque eu fui atrás estudar e quando a gente estudou terapia, hipnose e regressão como técnica de acesso a memórias, de forma espontânea, vai tratar uma criança de 15 anos, 12 anos. Aí chega num momento que começa a detalhar, falar outro nome, falar de outra memória, de épocas passadas, que ano que é, blá, 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 blá. É tão específico, dando detalhado, que um dia... Um dia não. Aquilo foi um deles, mas várias situações eles foram atrás. A pessoa foi atrás porque falou que o nome... Meu nome era tal. Eu era uma mulher que trabalhava em lugar. Tal país, não sei o quê. Eu morri atropelado por um ônibus na frente da empresa. Blá, 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 blá. Foram atrás num outro país e não existia mulher com aquele nome morreu atropelado na frente da... E aí? Então, aí tá o mistério. Porque, mano, tem coisa assim, tipo... Você sabe que capturam uma frequência do... Então, pra... Da linha temporária tipo o Nostradamus, vai? Tem quatro teorias que a gente explica, né? Que a criação do subconsciente acontece de fato, mas por causa desses fatores... Por exemplo, uma pessoa que tá no Brasil, não sei se era do Brasil, mas em algum país, você faz terapia, do nada começa a falar alemão no meio da terapia. Do nada. Brasileiro, tipo, de um lugar aleatório, não tem... Não tem... Descendência, vai fazer terapia e começa a falar uma outra língua fluente que nunca teve acesso. Aí você fala assim, opa, peraí, tem alguma coisa esquisita aí. Só qual que é o ponto? Primeiro, criação do subconsciente acontece pra esconder fatores que ele não quer mostrar pra gente poder tratar por cima daquela situação criada. Tem a... Fragmento genético. Fragmento genético como se fosse um pedaço só daquela memória, daquele fixo que foi formado junto. Tem a questão de que vidas passadas realmente existem. E o outro último é da questão do inconsciente coletivo universal. A minha é essa questão. Existe uma conexão geral de todos os seres humanos que é uma nuvem. Tipo como os arquivos ficam na nuvem? Sim, sim, sim. É a nuvem. É um acesso que dá... Assim como, tipo, por exemplo, quando vem algum tipo de inspiração divina pros criadores e criativos da humanidade, não é possível. O cara simplesmente para e fala assim, mano, vou criar lâmpada. Mano, vou fazer mais mil patentes, mil invenções. As ideias. Só que é como se fosse mas é como se fosse o inconsciente coletivo. Se a gente tem a essência, a gente tem a Deus dentro de cada um, tem o Espírito Santo e a gente for formado e criado e a gente tem uma conexão com o plano espiritual que a gente tem... Já leu o livro A Quarta Dimensão? Do Watchmen? Paul Yongshu. Paul Yongshu não. David Yongshu. A Quarta Dimensão. Cara, tem que ler esse livro. É insano. É insano. Ele fala sobre o plano espiritual. Ele explica sobre a Quarta Dimensão. Mas é isso. Esse é o ponto. Tem a Quarta Dimensão que é o plano espiritual e tem aqui a Terceira Dimensão que a gente vive. Todos tem um fio de conexão ali. Sim. E aí às vezes é tipo um Wi-Fi, um Bluetooth que pega a minha percepção. Por quê? Porque tem ideias, inspirações. Como é que uma pessoa lá, irmãos gêmeos que são conectados, sei o quê, tá um do outro lado do mundo, um fica triste, tá mal, o outro sem. Sim, conecta. Tem umas coisas que, mano, explicar essa teoria, tá ligado? Mas é, tem muitas fenômenas, porque a gente tá falando de possessão demoníaca. Meu irmão se converteu depois de uma pessoa possessão demoníaca de uma velha de 80 anos que quatro caras de dois meses não segurava, velho. Caramba. Aí você fala assim, tá, então... Não tem explicação. Então, porque ele falou, né, teve uns vídeos que o pessoal brinca, tipo, ah, vou agora simular uma possessão demoníaca da sugestão, realmente parece tal, mas não tem esses fenômenos sobrenaturais. Tanto que tem outra possessão de um pastor, amigo, um amigo de um pastor meu, tipo, a possessão, o cara flutuou, levitou. Aí você fala assim, mano, peraí, peraí. Peraí. Contra a voz, uma velha de 80 anos que, tipo, mais cinco no segundo. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí você fala assim... Nem por sugestão. Mesmo que eu fosse, sei lá, ateu, eu falo, ah, mano, tem alguma coisa esquisita que a gente não vê. Sim. O invisível. É igual o Wi-Fi, mano, que você fala assim, ah, eu não vejo, não acredito. Pô, você não tá vendo Wi-Fi e funciona na porcaria do seu celular. Bluetooth é a mesma coisa. Então, assim, o oxigênio você não vê, mas você sabe que tem. Tem gente que tá à frente, o tempo téssimo eu já tinha previsto. Mano, Tesla, velho. E aquele padrão dos números do Tesla, já chegou a estudar e vem? Do 369, da repetição, da frequência. Mano, tem um vídeo no YouTube. Mano, tem o Tesla, o padrão lá do número de Nikola Tesla de 369. Ah, sim, que ele sempre ficava em hotéis com números... Não, não, não só isso. Ele criou todo, ele descobriu o universo inteiro dentro desses números. Depois eu mando o vídeo pra vocês. Mano, é muito bizarro. O próprio Einstein, quer dizer, pra ter ideia, o espaço curvo, a gravidade, ele reformulou tudo com uma caneta, cara. Não, então, mas não existe. Não tinha computador. Pra mim, eu sei, pra mim não existe. O cara tá sentado assim, tipo, estudar e simplesmente só conectar ideias e tal e de repente eu vou criar. Tipo, sabe, eu vou fazer isso. Vou ver como é que os buracos... Mano, eu não sei, né? Eu acho um pouco bizarro. Eu acho incrível da capacidade do ser humano de se conectar com o poder maior do plano espiritual e poder trazer esse desenvolvimento todo e tal. Aí uma coisa que eu quis falar. Cara, desde criança eu tenho certeza, eu tinha uma certeza que em algum lugar na minha cabeça, na minha mente, tipo assim, Jesus vai voltar antes de eu morrer. Mano, é muito bizarro porque quando ele falou sobre a volta... E eu sempre falo, né? Gente, vai acabar o mundo. Tipo, já vai acabar. Tá perto dos tempos. Não passa da geração do meu filho. Eu falo isso. Aí eu lembrei agora que ele falou. Caramba, mano, desde criança eu fico... Tem uma coisa que repete na minha cabeça. Eu creio nisso. Jesus vai voltar antes de eu morrer. ficava na minha cabeça. Assim como é o mesmo mecanismo, porque é muito louco como eu sei da única... Porque tem um mecanismo na cabeça que, tipo, falava quando eu estava com 17 anos lá no Paco do Cílio Santos. Falei, cara, eu quero ser artista da serenidade. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu estava fodido com dívida, problema e tal. Mas eu tinha certeza. Teve algum mecanismo na minha mente, em algum lugar aqui atrás. Que é o que eu chamo de mecanismo fé. A fé é a certeza, mas não é tipo assim, ah, eu tenho fé. Não, certeza absoluta. Falei, cara, esse é o caminho. Tipo, como se fosse um chamado. Mano, é isso que eu quero. Eu quero ser famoso celebridade artista. E não importa ser ator, apresentador, ser mágico profissional. Estou fazendo mágica aqui, o Cílio Santos está lá, mas isso me preenche, me enche. Mano, é isso. Eu tinha certeza absoluta. Que é o mesmo lugar que ativa quando fala assim, mano, Jesus vai voltar antes de eu morrer. Não, não é muito doido. Não estou afirmando, gente. Não estou afirmando. Sim, sim. Estou falando que é uma coisa que batia na minha cabeça quando eu era criança, adolescente. Claro. Uma coisa que você falou de fé, quando eu escrevi Filho do Fogo, todo mundo dizia, todos, unanimamente, diziam que não ia dar certo, que escrever livro não ia dar em nada, que ninguém lia no Brasil, que ia ficar caro. Mas eu tive uma convicção tão grande, eu preciso contar essa história. Eu preciso narrar que isso existe, que no mundo espiritual que existem essas coisas, inclusive no Brasil. E escrevi. Só que eu não tinha grana para nada, cara. Eu era pobre de marré da Silva, né? Casei, não tinha nada em casa. Então, assim, veio uma pessoa, fez, vou fazer diagramação para você. Me ofertou a diagramação. Depois, outra pessoa fez a capa. É exatamente aquilo que já tinha na minha mente, na minha esposa, a mesma coisa. Aí tinha que imprimir o livro. Eu fui na gráfica, na época, imprensa da fé, nem sei se existe até hoje. E aí, o dono, falei diretamente com o dono, levei lá, era fotolito, né? Não era digital, como é hoje. Ele falou, a gente só faz o mínimo e uma tiragem de mil. Seu livro ficou muito grande, vão ter que cortar em dois, vai ser dois mil livros. Você tem ideia quanto que é isso? É muita grana, né? Você é pessoa física. Como é que você pretende pagar isso? Eu falei, mas eu tenho certeza. Deus mandou escrever, eu escrevi e vai vender. Ele riu na minha cara. Primeiramente, foi de risa, meio deboja. Ah, tem um monte de livro aqui que virou papel reciclado. Eu insisti, eu falei, mas eu tenho certeza. Mas acho que eu falei com tanta convicção, que ele é um cristão também, ele falou, tá bom, me dá um minuto. Ele abaixou a cabeça, orou. Tá assim, em silêncio. Quando ele levantou os olhos, os olhos estão marejados, assim, ele falou, cara, eu vou fazer pra você. Eu confio no que Deus colocou pra você, porque eu sinto paz no meu coração. Eu vou te dar 30 dias a data da entrega. Eu vou te entregar dois mil livros, em 30 dias você tem que pagar à vista. É assim que eu faço. Aí, foi feito. Faltava três dias, cara, pra pagar. Três dias, literalmente, três dias. Tinha que pagar numa segunda-feira. Na sexta-feira, eu recebi um telefonema, ia ter um congresso da Rebeca Brown, não sei se você já viu falar dela. Ela veio no Brasil, acho que só veio uma vez, só veio aquela vez. Veio, e um dos palestrantes, era um congresso onde a cereja do bolo era a Rebeca. Então, veio um monte de caroníssimo de gente pra pregar e falando pra cinco mil pessoas, um grupo enorme, eu nunca tinha falado em público pra tanta gente, falava dando aula de arte marcial pra grupos menores, mas pra cinco mil pessoas. E, de repente, uma pessoa não pôde participar daquele congresso e cedeu o lugar pra mim. Foi a Neysio Tioca, na época. Ela era missionária da CEPA, ela foi convocada pra ir pros Estados Unidos e falou, meu, você deu o meu lugar pra você. Porque ela leu o livro antes, inclusive, né? E aí, eu peguei e levei todos os livros que eu podia, levei tudo e lixo. Tinha uma galera da igreja lá, um molecado pra ajudar a vender. É dizer, no início, a barraca minha de livrinho tava vazia, ninguém ligava, virou um balcão de informação. Onde é o banheiro, onde compra a ficha pro almoço, tal, ninguém nem ia ir. E a barraca da Rebeca Brown vendendo. Qualquer coisa que tivesse da Rebeca Brown, vendia. o boné da Rebeca vendia. Aí, eu fui pra trás, né, do altar, tava esperando, eu ia falar antes dela. Então, encontrei até com ela na sala, né, mas eu não sei falar inglês, ela tava sem intérprete, então a gente só se olhou, assim, e não teve comunicação. Quando eu fui subir no púlpito, né, eu vi que tinha um ambiente muito hostil naquele congresso, porque os patrocinadores, sabe que me dão sacolinha? Coisa pra anotação, tal, e alguém sabotou, colocou, na época era revista pornográfica, colocaram uma revista sueca, pornográfica, naquela sacolinha. Nossa, mano. E o povo tava furioso. Caramba, velho. Eu lembro que quem me apresentou, né, foi, era da Renascera, acho que era o Bispo Oswaldo Bertone. Ele quase tomou uma, uma pessoa da plateia, jogou uma sacola, com tudo que tinha dentro, jogou, quase pegou nele. Passou de raspão, quer dizer, uma plateia hostil, eu sou desconhecido, e ele me apresenta. Aqui uma palavra, faltou, a Neusa não pôde vir, mas vai falar aqui o Daniel Mastral. Ninguém sabia quem era. Aí, o clima tenso, né, todo mundo olhando pra mim, que é o congresso, supostamente, satânico, né, falar do satanismo, e uma pessoa que ninguém sabe quem é. E falei o que Deus colocou no meu coração, né, sem apontamento, sem nada, tinha uma hora, o pessoal ainda me pressionando, ah, tá acabando o tempo, tal. De repente, eu terminei, tô terminando de falar, as pessoas estão se levantando, indo e saindo. Pensei, falei alguma besteira, foram comprar os livros, naquele dia eu vendi 2 mil livros. Caraca! Foi um milagre, vendi tudo, milagre. Aí você vê, tipo assim, a pessoa, a mulher foi chamada pros Estados Unidos, cedeu o lugar pra ele, sabia do livro, deixou o lugar pra ele, foi muito doido. Tipo, mano, e vendeu os 2 mil, três dias antes, porque tinha que pagar a vista. Incrível, paguei a vista. E o cara ainda imprimiu pro cara, porque as pessoas não fazem isso, não fazem, não. Aí eu paguei, paguei um rei, a segunda, com lucro, paguei a segunda edição, na terceira a gente foi patrocinado pelo Acordo do Begé, que hoje faz óleo de unção, né, o Sérgio Sampaio. E aí na quarta edição a gente teve editora, aí começou como editora. Cara, que da hora. Quer dizer, foi um passo de fé, mas eu tinha certeza. Mas ó, esse é um mecanismo que as pessoas, elas precisam desenvolver, só que nunca nos livros tem o como, sabia? Todo livro que fala sobre, ah, o poder da atração, qual é que é? Lei da atração, Napoleão Rio, segredo do segredo, mano, todos os livros que falam sobre desenvolvimento pessoal, riqueza, mentalidade, sei o que, até o livro do pastor, essa igreja evangélica que é a maior do mundo, foi fundada pelo pastor Paul Yongshu, David Yongshu, que ele escreveu esse livro, o livro A Quarta Dimensão. Mano, esse livro conectou tantas pontas, na minha cabeça, porque eu tinha uma teoria, eu falava, cara, a hipnose, a mente, o plano espiritual, isso, aquilo, a influência, tudo, 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 e eu ficava pensando, cara, esse livro fala exatamente tudo que eu tinha construído antes, e é muito louco, cara, a quarta dimensão, eu acho que você vai curtir muito, assim, depois a gente senta pra... É muito louco. É basicamente assim, ele fala assim, são quatro coisas que influenciam a dimensão espiritual, então lá não existe tempo, existe o tempo cairoso, o tempo de Deus, aqui é o tempo crônus, esse negócio que a gente fala lá, tempo passado, presente e futuro, só que lá você influencia através daqui, só que tem quatro coisas, palavras, pensamentos, fé e... E o sonho são a conexão, o momento do sonho são a conexão de Wi-Fi, direto com o plano espiritual, e aí você cria lá primeiro, e imprime aqui, aqui você só imprime, no 3D, porque onde você cria então? Palavras, pensamentos e fé. Exato. Você precisa criar aqui, aí ele se baseia na experiência dele, em versículos bíblicos, isso, aquilo, tipo, e é um pastor que contribuiu muito, assim, muito, muito, muito pra, mas gente, tem uma igreja com quase um milhão de membros, né? O cristianismo cresceu muito por causa dele lá na, lá na Coreia do Sul, e esse livro, mano, foi chocante, foi um dos melhores livros que eu já li, pra você ver como é que influencia o plano espiritual aqui, e como você cria lá, imprime aqui. É. É só isso, é uma impressora 3D. Eu acredito nisso. É, é bem isso, porque o seu livro, sua história, você mentalizou, é, sim, tanto botou energia e imprimiu, aqui, entendeu? Fala, Lenis. Ó, a Rosângela, ela perguntou aqui se vocês acreditam na lei da atração. A gente acabou de falar isso. Acabamos de falar isso. É, mas é, é que na verdade é como se, não é como se não funcionasse, assim, na minha percepção, mas é uma coisa, é, porque parece que é só pensar e imaginar, não é assim que funciona, tanto que, tipo assim, as pessoas acham que também é só ficar orando, 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 e com a bunda na cadeira, tipo assim, Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa parte. Você move a pedra e faz o milagre. E aí, tipo, pode ser um efeito contrário que acontece, tipo assim, ah, eu imagino, penso tão focado e colocando energia naquilo, que você tá caminhando pra aquilo. Você tá caminhando, e aquilo acontece, fala assim, não, foi a minha mente, foi a tua mente, porque tudo que é criado pelo ser humano é originado na mente, no primeiro pensamento. Pensei no livro, vou fazer, beleza, se vai acontecer, se não vai, aí depende das nossas ações, tudo. Eu acredito sim que existem mecanismos, só que é incompleta, é falta. Não é só você mentalizar, visualizar e tal. Você precisa ter outros elementos que coloquem a frequência e energia naquele caminho que você tá indo. É a mesma coisa, se eu falasse assim, aquele momento que, tipo, eu tinha certeza, você artistar celebridade, e aí eu seguia, tipo assim, minha família me obrigando a estudar direito, a trabalhar como corretor de imóveis, não sei o que, se eu ficasse assim, não, vai acontecer, vai acontecer, mano, não tem como. Tipo, cair do céu assim, porque você tá mentalizando que vai aparecer um carro na sua garagem, e continuar no mesmo emprego, com as mesmas reclamações, com o mesmo vitimismo. Tem que mudar muita coisa, são muitas variáveis em si. Então, pra mim, é tipo, faz sentido, mas é incompleto assim, é como se fosse incompleto, não é que é uma mentira, porque tudo começa na mente, eu sei disso, a origem de tudo, toda a criação do ser humano se originou na mente, a lâmpada, a roda, o pneu, o computador, tudo, se cria primeiro no plano mental. Mas é a minha percepção. E tem coisas bíblicas que comprovam, de fato, fala um pouco sobre isso, de lei da atração, o poder da palavra, o pensamento, isso, aquilo, mas, é complexo, a gente teria que entrar em bastante detalhes, pra falar sobre isso. Fala, Lênis. Ó, o Carlos Henrique perguntou aqui pro Mastral, ele pediu pra você explicar um pouco sobre a influência espiritual na questão psicológica, e como podemos evitar. Você entendeu a pergunta? Não, então, mas esse é o ponto, a última frase deixa eu meio confundo. É, como que é? A influência espiritual na questão? Explicar um pouco sobre a influência espiritual na questão psicológica, e como podemos evitar. Batalha espiritual, talvez? Não, não sei, mas isso aí, psicológica? Não, 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 eu entendi a primeira parte, só que a segunda parte que ficou esquisita, né? Como evitar o quê? Coisas mal, coisas ruins do mundo espiritual te afetem, deve ser isso, né? Ah, sim, essa brindagem, essa brindagem espiritual, né? É, você não tá isento de passar a luta, na vida teremos aflições, Jesus quebrou todos os paradoxos, o nosso consolador chorou, o nosso libertador foi preso, aquele que nos dá um jugo leve e suave, precisou de ajuda pra carregar a cruz, então ele mostra que a gente precisa uns dos outros. E nossa luta não é contra a sangue. Sim, somos humanos, a gente depende, a gente cai, levanta, prende com erro, erra. Mas a guerra é espiritual. É, não é espiritual. Então tem que lutar com as armas do espírito, assim, só pra dar um direcionamento, né? Exatamente. Só que tem um ponto, olha só que louco, nossa, ainda bem que ele fez essa pergunta, porque tem muitos casos de pastores que são casados, tem três filhos, estão há 20 anos no ministério, que se suicidam. Ah, sim, isso é verdade. Tem muito caso, e isso me chocava, só que qual que é o ponto? É um equilíbrio, somos um tripé. Então, tipo assim, tem que equilibrar isso, corpo, alma e espírito. Então, trabalhar o espiritual vai te ajudar a equilibrar o mental, e aí o mental equilibrado te ajuda no físico, e tipo, é um vice-versa. Se o seu físico tá ruim, sua energia baixa, sua mentalidade baixa, seus hábitos ruins, você não tem nem energia, foco e disposição pra cuidar do espiritual. Você tem que estar bem mentalmente. Então a mente é tipo, é o início de tudo, pra você decidir, eu vou cuidar do meu espírito, vou ler a palavra, vou meditar na palavra, e pra você decidir qualquer tipo de ação, sua mente tem que estar bem. E pra mente estar bem, o corpo tem que estar bem, e o espiritual tem que estar bem. Então, aí você fala assim, tá, mas o pastor não cuidava do espiritual, isso, não sei que tipo de problema passar, mas é muito comum você ver pessoas que tem fé, que tipo, você vê o histórico, você vê a família, você vê tudo, tipo, do nada, suicídio. Sim. ou seja, tem que cuidar da parte psicológica mental também. Um traz equilíbrio pro outro, o psicológico mental traz equilíbrio pro espiritual, e o espiritual reforçado traz muito equilíbrio. Legal. Que na verdade, essa caminha inversa é o que mais me fortalece hoje. Até complementando, Augusto Cury se converteu estudando a personalidade espiritual, como é que era o conforto de Jesus que se converteu, se converteu pra valer. Então, eu recebo muitos e-mails, mensagens nas redes sociais, de líderes espirituais, que estão à beira do suicídio, e retratam exatamente o porquê. E eu sei como é, eu já senti isso em alguns momentos também. É uma jornada muito solitária. Então, você não tem, você precisa ter alguém pra partilhar, por isso que é melhor, você não vai ver ninguém sozinho na Bíblia. Davi teve Jonatas, Jonatas, tem Paulo e Barnabé, Moisés e Josué. Então, e é claro que não vai ser sempre o mesmo, mas sempre vai ter alguém do seu lado, vai ter alguém do seu lado. É importante ter pessoas ao seu lado, nós somos seres que precisamos de orar uns pelos outros, chorar com os que choram, celebrar com os que celebram, e a gente não pratica isso. Aí o pastor, o líder espiritual, ele é muito cobrado, ele tem que ter a resposta pra tudo, ele tem que ser super espiritual o tempo inteiro, ele não pode mostrar fraqueza, ele não pode chorar, ele não pode passar dificuldade, se ele ficou doente, é brecha, ele tá passando por situação financeira ruim, ele tem legalidade, Deus não abençoa, então ele é muito julgado, e muito cobrado. Se ele não tem a resposta que você quer ouvir, pronto, ele não é de Deus. É o que Paulo fala, nos últimos tempos, as pessoas iriam buscar doutores, conforme as suas vontades. Aquilo ali falou o que eu quero, então esse aqui é de Deus. A gente tem que ter muito cuidado da parte mental dos líderes espirituais, porque o que você falou, a cobrança é muito grande, a responsabilidade é grande, o ataque é muito grande, o ataque é grande, a pressão é violento, espiritualmente falando. Fere o pastor, as ovelhas se espalham, o alvo é o líder espiritual. E aí tem um problema também, sabe o que eu amasta muito, que a gente tava falando? Cara, as pessoas se basearem em pessoas, pra decidir se vai ou não na igreja, se busca a Deus ou não, toda hora vem dos seres humanos, que já foi mostrado que todo ser humano é pecador e falho. Todos. E que tipo, tem tentações, tem o inimigo tentando, tem isso, aquilo, tal, não sei o que. E as pessoas, não, porque fulano, porque fulano rouba, porque fulano fez isso, porque fulano, parei de ir pra igreja por causa de fulano, mano, você não tá indo pra igreja pra ver ser humano, pessoa, você tá buscando a Deus. Não, então busca o Deus de casa. Não, peraí, vamos estudar um pouco a palavra de Deus, é importante, você tá no corpo de Cristo, ir uma vez por semana lá, não sei o que. e tá desenvolvendo a fé em conjunto, onde dois ou mais estiverem, estarei presente, tudo. Não é sozinho a batalha espiritual, tanto que se você estiver sozinho, aí o que acontece com essas pessoas, fica doente, porque, mano, vai sendo sugado a energia mental, sempre. Então, é questão de você focar na coisa certa, porque muita gente dá essa dica, o que eu mais ouço é, não, porque eu tava na igreja, porque o pastor isso, porque fulano fez isso, porque aí eu saí, aí eu não voltei mais, me afastei, mano, você não tá indo pra igreja, não pode ficar vendo pessoinha fazendo amizade, não. É, saindo buscar Deus. Sim, as pessoas são falhas, né? É falha, então assim, tipo, beleza, errou, tá bom, que Jesus perdoe, se resolve com Deus, e Deus, eu tô, e Deus, eu e eu. tem múltiplas maneiras de falar com você, às vezes a gente espera que a resposta venha do pastor, às vezes vem através de uma canção, vem através de um texto, Nossa, pro louvor vem muito, vem de N maneiras, N maneiras, Deus traz uma resposta pra você. Uma vez ele morava no Vale da Benção, tava sob um ataque enorme, assim, perseguição, escambau, e eu fui, tinha a casinha de oração lá no Vale da Benção, eu fui eu com a minha esposa, a gente foi de madrugada, três da manhã, ficava vinte e quatro horas, né? Acho que ainda fica. E tinha um caminho, no meio do caminho tinha uma galerinha orando ali, e eu tava indo, de repente veio, eu vejo por visão periférica, um rapaz indo na minha direção, né? Ele veio e falou um sotaque, parecia um angolano, né? Bem negão mesmo assim, mas aí, e falou um sotaque, me deu uma lembrança, que eu tenho um grande amigo angolano, né? E ele pegou, simplesmente falou, olha Deus, eu pensei, pronto, eu ia trazer uma profetada, né? Ele veio e falou, olha Deus mandou te dar um abraço, era do que eu precisava, cara, um abraço assim, de amor, como se fosse Deus me abraçando, aquilo ali, era do que eu precisava, né? Eu precisava de sentir que eu tava sendo abraçado, sabe? E aquilo mudou, eu nem precisei orar naquele dia, só agradecer. Então, muitas pessoas hoje carecem disso, sabe? O nosso cérebro, sabe disso, né? Pode corroborar, me corrigir se eu estiver errado, ele foi programado pra fazer o bem. Quando você faz o bem pra uma pessoa, você libera enzimas do prazer, né? Dopamina, o citocínio e tudo mais, você vai levar um cobertor pro mendigo na rua, ele não pode te retribuir, mas o fato de você exercer o bem, né? O seu cérebro te recompensa, nós somos programados pra isso. Quando você faz o mal, deseja o mal, é claro que você vai atrair o mal também, né? O que você semeia, você colhe, é um princípio bíblico. Fala, Lenis, tá chorando? Não, não, aqui caiu um cisco no olho aqui. Aqui foi. Pessoas, amigos, obrigado demais pelo papo aí. Olha só que cê, você vê, a gente acerta aqui. Vamos falar sobre o que, e a gente teve assunto pra caramba. E eu deixo vocês à vontade pra finalizar, fechar algum assunto, falar do trabalho de vocês, fica à vontade, é com vocês agora. Fica à vontade, fica à vontade. Os mageles primeiro, né? É. Não, é porque na cultura coreana, eu vou fazer 31 sábado. Ah, você é jovem. Novinho. 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 56. Mas eu não me sinto com 56, não. Enfim, galera, uma honra e privilégio estar aqui novamente, poder levar a palavra de Deus, porque através desse veículo, chega onde eu não posso chegar. Então, essa mensagem do amor, de fé, de esperança, tá chegando através de muitas vidas. Voltando aos seminários presenciais, vamos ter o primeiro agora em dezembro, no Vale da Benção. Segue lá no meu Instagram, danielmastral.oficial. Tem um canal no YouTube também, tem uma galera que eu dou um treinamento específico, chamado Guardiões do Tempo. Tudo isso tá no meu link da bio do meu Instagram. E é isso aí. Tem os livros também, tem o Diário do Micael, que você pode baixar gratuitamente no meu site. Dá uma fuçada na internet, você vai saber mais o meu respeito. Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, né? Retenho que for bom, tá bom? Então, é isso que eu tenho a dizer. Só tenho a agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E dessa sinergia, sabe? Tenho encontrado o Piong numa feira, assim, do nada, e ele topou. Ele nem sabia quem eu era. Falei, vamos, vamos. Vamos, vamos embora. E a única coisa que eu perguntei pra ele, você é cristão também, né? Ele falou assim, sou de berço. Falei, então beleza, sinergia de Deus aí, conexão divina. E foi maravilhoso. Que bom. Muito bom. Primeiro que você falou, que tem gente sempre que odeia, ama. Cara, não ligo. A gente não liga. Mano, esse medo de julgamento que a gente tem muitas vezes, é o que trava as pessoas. Cara, quando você, ninguém vai ter o velório, ninguém vai pagar suas contas. Quando seu filho passar mal, quando você é sua esposa, quando sua família estiver mal, ninguém dessas pessoas vai te ajudar, vai te socorrer. Então a opinião das pessoas não importa. Para de dar valor, as pessoas não estão pensando em você. Às vezes você está lá, frustração e xinga e faz, não importa. Caga para essas pessoas e foca no seu. Fota quem construiu sua vida maravilhosa, realizar objetivos, sonhos, bota a energia no lugar certo, vocês vão crescer tudo. E bom, ultimamente eu tenho tocado a minha escola, a escola NOS, tem uma metodologia própria de terapia, a gente forma profissionais, terapeutas, para tratar saúde mental, bem-estar, performance, algumas coisas, mas nosso foco é muito a causa, por causa do falecimento do meu pai, o mal do século, depressão, ansiedade, 90% das procuras que a gente tem. Então a escola NOS, se quiser seguir, está lá no meu bio do Instagram. Eu tenho feito, teve um projeto, a série que saiu na HBO Max, além do guarda-roupa, vira e mexe, estou fazendo palestra, evento, mentoria, estou lançando um projeto novo já, semana que vem, vou estar na casa da Barra, com o Carlinhos de novo, na segunda temporada que eu estou indo. Então está acontecendo muita coisa, sou meio, não tem definição, é meio versátil, sabe? Uma hora está na TV, semana passada gravando o Ratinho, aí de repente está dando uma palestra no Japão, aí de repente vai para São Francisco, aí volta, aí está em Vegas jogando pôquer, aí não sei o que, dentro da dança do break no palco. É isso que é legal. É isso, é doideiro, porque eu gosto disso, do que o Ruf gosta, liberdade. Qual é teu Insta? Pyeongli, P-Y-O-N-G-L-E-E, Pyeongli, só seguir, porque lá eu posto todas as novidades, tem muita coisa boa por vir, muitos projetos, então fica de olho. E lembra de potencializar seu cérebro. Neurogota.com.br Gostei de fazer um brilho, ele vai fazer um brilho. Mas 20 gotinhas por dia, tá? Natural, não vicia, ele é nutritivo, é para desenvolvimento de cognição, cérebro, memória, foco, para de tomar essas mistérias que você está tomando, e 20 gotinhas por dia, Neurogota. É isso aí, lembra que fizeram pior com Jesus, então não se incomoda do que vão fazer com você. E esquece o povo, de verdade, cara, eu penso muito assim, é que eu aprendi isso desde o começo, eu tenho 10 anos na internet, no começo você não está acostumado a se expor, por quê? Na televisão os apresentadores, ninguém tinha comentário, ninguém falava assim, nossa que apresentador feio, que idiota, é um imbecil, teus filhos são uns idiotas, tipo, não tinha. Aí agora que quando teve contato com a internet, era muito novo, pessoas que nem te conhecem, por causa de um vídeo te julgando. Exatamente. Já põe nesse filho da puta, você é um merda, tipo, é um vídeo de humor, você é um bosta, seu filho da puta. Aí eu respondia no começo, mas já em 2014, e um ano na internet, eu falei, mano, qual que é o sentido de eu estar dando atenção responder, debater, e não dou tanta atenção para as pessoas que gostam de mim e fazem comentários bons e tal. Falei, mano, eles não vão mudar a minha vida, eu estou fodido, estou ferrado, meu avô já foi para a Coreia porque está doente para se tratar, ninguém vai criar a minha avó, ninguém vai pagar a conta dos meus irmãos. Falei, mano, quer saber? Foda-se a opinião dos outros. Mano, eu tirei uma chave ali, que tipo, zero de julgamento, e aí melhorou tudo. Aí eu saí de 200 mil em dívida para as coisas que eu conquistei e cheguei. Então, focar no que é importante, de fato. e se não tem esse filtro hoje, o que é importante para você? Meu filho, minha família, meu futuro. Tipo, não sabe, você não sabe o que quer, não sabe o que... Aí fica, tipo assim, aí fica na internet debatendo, discutindo, xingando os outros, olha para os outros e xinga, aí fica com ódio, inveja, e naiva. Todo mundo. Fala para nós o que é importante agora. É importante você dar like no vídeo, se inscrever no canal, se tornar membro, eu quase cair na pegadinha. Ele já ia falar opinião. Exatamente, quase que... E se prestou atenção no papo? Prestei. O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final? Antes a gente vai falar da Insider, que tem nossa promoção, a inteligência 12%, 12% de desconto, na linha inteira aí da Insider. Hoje em dia dá para você fazer o guarda-roupa completo, né? É, o guarda-roupa completo. Olha, Insider, estou esperando, hein? É lá, patrocina. Olha, Insider, eu só uso caminheta preta. Vocês sabem disso, né? Desde o BBB todo mundo fala, só usa roupa preta. Adorei essa malha. Aí. Amei. Eu amei. Antiodor, antibacteriana, não é isso? Exatamente. Eu não fido. Como eu falo? Eu não fido. Eu não tenho gene ABCC11. Mano, virou notícia... Mano, virou notícia em todas as... Mano, só falei nos stories. Oi, gente, eu não uso desodorante há 15 anos. Sério? Porque o coreano, eu descobri que não tem o gene que causa o mau cheiro, que é o ABCC11. Falei, eu não fido. Eu posso suar 4 horas de jogar no futebol que eu fico aqui. Zero cheiro. E aí, notícia. Pyong disse que não usa... Ao contrário de certas pessoas, né, Léz? Não vamos falar quem é o mandíbula, mas tem algum probleminha aí. Mandíbula que é esse. Exatamente. O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final? Sete de paus, né? Sete de paus. Sete de paus. Sete de paus? Sete de paus? É. Lembra da mágica? Sete de paus aqui, ó. Olha só. Quando, como, por quê? Lembra da mágica na cara? Inteligência 12, Insider aí. Clica no... A cueca deve ser demais. A cueca é demais. Essa malha mesmo. Não, a cueca é demais, cara. Não tem costura. Eu senti essa malha aí. Tem uma cueca aqui? Tem. Não, aqui não tem. Não, aqui não tem mais a Insider. Não tem? Ah, então no kit, às vezes, não colocam. Mas vem cá. Às vezes, vem boné. Às vezes, vem meia. Vem meia camiseta. Mas vamos arranjar umas cueca para vocês. Opa! Clica aí no link ou no QR Code que está na tela. É nóis. Beijo no cotovelo. Tchau. Beijo. Tchau. Até mais.